Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu sou o perdão. Eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram. Eu me perdoo pelos meus erros do passado, porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado. Eu sei que cometemos erros e essa é a nossa forma de aprender e eu sou grato por isso. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa grata por tudo o que eu vivi, pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim. Eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado. Eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com os meus erros. Obrigado, Deus, por eu ser tão sábio assim hoje em dia. Eu sou calmo porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou. Eu me amo muito. Sempre que eu me olho no espelho, fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou. Eu me amo e sou feliz com quem eu sou. As pessoas notam isso. Elas notam a minha energia. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode. Eu sou generoso e adoro fazer o bem. Por isso eu sou tão abençoado. Hoje eu sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito. Eu sou grato pelos meus erros. Eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi. Por isso eu sou tão grato pelo meu passado. Obrigado, Deus, por tudo que eu vivi na vida. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci. Eu adoro enfrentar os problemas. Sempre que eu supero os problemas, eu fico mais forte e mais inteligente. Eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor. Eu amo a vida maravilhosa que eu tenho. Obrigado, Deus, por essa família abençoada que eu tenho. Eu só penso coisas positivas, por isso que eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida. Até os obstáculos me deixam feliz, porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor. Obrigado, Pai, por eu ter essa energia tão positiva, sempre de muito amor por tudo e por todos. Eu me amo. Sempre que eu acordo, já sorrio pela vida boa que eu tenho. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado. Por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Eu sou muito abençoado. Eu tenho saúde, paz, sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor. Eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também. Obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Quando eu olho para trás, fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo o que acontece na minha vida. Eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu sou muito feliz por essa família tão abençoada. Eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde, sou bonito, inteligente e tudo sempre dá certo para mim. Eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo, está sempre feliz com a vida. Eu sou uma pessoa boa e justa, por isso todos gostam tanto de mim assim. Eu sou uma pessoa calma, porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo. É só ter calma e paciência. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. O amor é a minha marca registrada. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente. Eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero, por isso eu sou tão feliz assim. Eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo o que quer na vida. Eu só tenho pensamentos bons, pensamentos de amor, gratidão, paz e prosperidade. Eu estou sempre aproveitando o momento presente. Se eu lembro de algo do passado, é para lembrar das valiosas lições que eu aprendi. Obrigado, Deus, por todas as lições que eu aprendi na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa tão boa. Eu me amo muito. Amo cada detalhe do meu ser. Eu sou o amor. Eu sou o perdão. Eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou. Eu sou uma pessoa iluminada, porque eu estou sempre vibrando amor com tudo e com todos. Obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre. Eu vivo o amor o dia todo. A todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho. Eu sou o perdão. Eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram. Eu me perdoo pelos meus erros do passado, porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado. Eu sei que cometemos erros e essa é a nossa forma de aprender e eu sou grato por isso. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou. Por isso eu sou grato por eles. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa grata por tudo o que eu vivi, pelos momentos bons e principalmente pelos ruins, que me fizeram ser tão forte assim. Eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado. Eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com os meus erros. Obrigado, Deus, por eu ser tão sábio assim hoje em dia. Eu sou calmo porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou. Eu me amo muito. Sempre que eu me olho no espelho, fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou. Eu me amo e sou feliz com quem eu sou. As pessoas notam isso. Elas notam a minha energia. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode. Eu sou generoso e adoro fazer o bem. Por isso eu sou tão abençoado. Hoje eu sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito. Eu sou grato pelos meus erros. Eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi. Por isso eu sou tão grato pelo meu passado. Obrigado, Deus, por tudo que eu vivi na vida. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci. Eu adoro enfrentar os problemas. Sempre que eu supero os problemas, eu fico mais forte e mais inteligente. Eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor. Eu amo a vida maravilhosa que eu tenho. Obrigado, Deus, por essa família abençoada que eu tenho. Eu só penso coisas positivas. Por isso que eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida. Até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor. Obrigado, Pai, por eu ter essa energia tão positiva. Sempre de muito amor por tudo e por todos. Eu me amo. Sempre que eu acordo, já sorrio pela vida boa que eu tenho. Obrigado, Deus, por tudo que aconteceu no meu passado. Por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Eu sou muito abençoado. Eu tenho saúde, paz, sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor. Eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também. Obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Quando eu olho para trás, fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo o que acontece na minha vida. Eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu sou muito feliz por essa família tão abençoada. Eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde, sou bonito, inteligente e tudo sempre dá certo para mim. Eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo, está sempre feliz com a vida. Eu sou uma pessoa boa e justa, por isso todos gostam tanto de mim assim. Eu sou uma pessoa calma porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo. É só ter calma e paciência. Deus nunca me desamparou. Por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. O amor é a minha marca registrada. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou. Por isso eu sou grato por eles. Eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente. Eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero. Por isso eu sou tão feliz assim. Eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo o que quer na vida. Eu só tenho pensamentos bons. Pensamentos de amor, gratidão, paz e prosperidade. Eu estou sempre aproveitando o momento presente. Se eu lembro de algo do passado é para lembrar das valiosas lições que eu aprendi. Obrigado, Deus, por todas as lições que eu aprendi na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa tão boa. Eu me amo muito. Amo cada detalhe do meu ser. Eu sou o amor. Eu sou o perdão. Eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou. Eu sou uma pessoa iluminada porque eu estou sempre vibrando amor com tudo e com todos. Obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre. Eu vibro amor o dia todo. A todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho. Eu sou o perdão. Eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram. Eu me perdoo pelos meus erros do passado porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado. Eu sei que cometemos erros e essa é a nossa forma de aprender e eu sou grato por isso. Obrigado Deus por tudo o que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou. Por isso eu sou grato por eles. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. eu sou uma pessoa grata por tudo que eu vivi pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim. Eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado. Eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com meus erros. Obrigado Deus por eu ser tão sábio assim hoje em dia. Eu sou calmo porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou. Eu me amo muito. Sempre que eu me olho no espelho fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou. Eu me amo e sou feliz com quem eu sou. As pessoas notam isso. Elas notam a minha energia. Obrigado Deus por eu ser essa pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode. Eu sou generoso e adoro fazer o bem e por isso eu sou tão abençoado. Hoje eu sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito. eu sou grato pelos meus erros. Eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi. Por isso sou tão grato pelo meu passado. Obrigado Deus por tudo que eu vivi na vida. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci. eu adoro enfrentar os problemas. Sempre que eu supero os problemas eu fico mais forte e mais inteligente. Eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor. Eu amo a vida maravilhosa que eu tenho. Obrigado Deus por essa família abençoada que eu tenho. eu só penso coisas positivas por isso que eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida. Até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor. Obrigado Pai por eu ter essa energia tão positiva sem pedir muito amor por tudo e por todos. eu me amo sempre que eu acordo já sorrio pela vida boa que eu tenho. Obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Eu sou muito abençoado eu tenho saúde paz sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor. Eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também. Obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Quando eu olho para trás fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer. eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo que acontece na minha vida. Eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu sou muito feliz por essa família tão abençoada. Eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde, sou bonito, inteligente e tudo sempre dá certo para mim. Eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo, está sempre feliz com a vida. Eu sou uma pessoa boa e justa, por isso todos gostam tanto de mim assim. Eu sou uma pessoa calma, porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo, é só ter calma e paciência. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. O amor é minha marca registrada. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou. Por isso eu sou grato por eles. Eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente. Eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero. por isso eu sou tão feliz assim. Eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo que quer na vida. Eu só tenho pensamentos bons, pensamentos de amor, gratidão, paz e prosperidade. Eu estou sempre aproveitando o momento presente. Se eu lembro de algo do passado, é para lembrar das valiosas lições que eu aprendi. Obrigado Deus por todas as lições que eu aprendi na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa tão boa. Eu me amo muito, amo cada detalhe do meu ser. amor. Eu sou perdão. Eu sou cada detalhe que faz de mim quem eu sou. Eu sou uma pessoa iluminada porque eu estou sempre vibrando amor com tudo e com todos. Obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre. Eu vivo amor o dia todo. A todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho. eu sou perdão. Eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram. Eu me perdoo pelos meus erros do passado porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado. Eu sei que cometemos erros e essa é nossa forma de aprender e eu sou grato por isso. Obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou. Por isso eu sou grato por eles. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa grata por tudo que eu vivi, pelos momentos bons e principalmente pelos que me fizeram ser tão forte assim. Eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado. Eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com meus erros. Obrigado Deus por eu ser tão sábio assim hoje em dia. Eu sou calmo porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou. Eu me amo muito. Sempre que eu me olho no espelho fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou. eu me ame e sou feliz com quem eu sou. As pessoas notam isso. Elas notam a minha energia. Obrigado Deus por eu ser essa pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode. Eu sou generoso e adoro fazer o bem e por isso eu sou tão abençoado. Hoje eu sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito. Eu sou grato pelos meus erros. Eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi. Por isso sou tão grato pelo meu passado. Obrigado Deus por tudo que eu vivi na vida. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci. Eu adoro enfrentar os problemas. Sempre que eu supero os problemas eu fico mais forte e mais inteligente. Eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor. Eu amo a vida maravilhosa que eu tenho. Obrigado Deus por essa família abençoada que eu tenho. eu só penso coisas positivas por isso que eu conquisto tudo que eu quero na vida. Eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida. Até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor. Obrigado pai por eu ter essa energia tão positiva sempre de muito amor por tudo e por todos eu me amo sempre que eu acordo já sorrio pela vida boa que eu tenho obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui eu sou muito abençoado eu tenho saúde paz sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou quando eu olho para trás fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo que acontece na minha vida eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida eu sou muito feliz por essa família tão abençoada eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde sou bonito inteligente e tudo sempre dá certo pra mim eu sou aquela pessoa que tá sempre sorrindo tá sempre feliz com a vida eu sou uma pessoa boa e justa por isso todos gostam tanto de mim assim eu sou uma pessoa calma porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo é só ter calma e paciência Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje o amor é minha marca registrada eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero por isso eu sou tão feliz assim eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo que quer na vida eu só tenho pensamentos bons pensamentos de amor gratidão paz e prosperidade eu tô sempre aproveitando o momento presente se eu lembro de algo do passado é pra lembrar das valiosas lições que eu aprendi obrigado deus por todas as lições que eu aprendi na vida obrigado por eu ser essa pessoa tão boa eu me amo muito amo cada detalhe do meu ser eu sou amor eu sou perdão eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou eu sou uma pessoa iluminada porque eu tô sempre vibrando amor com tudo e com todos e obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre eu vivo o amor o dia todo a todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho eu sou perdão eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram eu me perdoo pelos meus do passado porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado eu sei que cometemos erros e essa é nossa forma de aprender e eu sou grato por isso obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu sou uma pessoa grata por tudo que eu vivi pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim eu eu uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com meus erros obrigado Deus por eu ser tão sábio assim hoje em dia eu sou calma porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou eu me amo muito sempre que eu me olho no espelho fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou eu me amo e sou feliz com quem eu sou as pessoas notam isso elas notam a minha energia obrigado Deus por eu ser essa pessoa maravilhosa eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode eu sou generoso e adoro fazer o bem por isso eu sou tão abençoado hoje eu sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi ensinaram muito eu sou grato pelos meus erros eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi por isso sou tão grato pelo meu passado obrigado Deus por tudo que eu vivi na vida eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci eu adoro enfrentar os problemas sempre que eu supero os problemas eu fico mais forte e mais inteligente eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor eu amo a vida maravilhosa que eu tenho obrigado Deus por essa família abençoada que eu tenho eu só penso coisas positivas por isso que eu conquisto tudo que eu quero na vida eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor obrigado pai por eu ter essa energia tão positiva sempre de muito amor por tudo e por todos eu me amo sempre que eu acordo já sorrio pela vida boa que eu tenho obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui eu sou muito abençoado eu tenho saúde paz sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou eu sou grata por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou quando eu olho para trás fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo que acontece na minha vida eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida eu sou muito feliz por essa família tão abençoada eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde sou bonito inteligente e tudo sempre dá certo para mim eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo está sempre feliz com a vida eu sou uma pessoa boa e justa por isso todos gostam tanto de mim assim eu sou uma pessoa calma porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo é só ter calma e paciência Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato de ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje o amor é minha marca registrada eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero por isso eu sou tão feliz assim eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo que quer na vida eu só tenho pensamentos bons pensamentos de amor gratidão paz e prosperidade eu tô sempre aproveitando o momento presente se eu lembro de algo do passado é pra lembrar das valiosas lições que eu aprendi obrigado Deus por todas as lições que eu aprendi na vida obrigado por eu ser essa pessoa tão boa eu me amo muito amo cada detalhe do meu ser eu sou amor eu sou perdão eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou eu sou uma pessoa iluminada porque eu tô sempre vibrando amor com tudo e com todos obrigado mais mais e mais preparado eu sei que cometemos erros e essa é a nossa forma de aprender e eu sou grato por isso obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu sou uma pessoa grata por tudo que eu vivi pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com meus erros obrigado Deus por eu ser tão sábio assim hoje em dia eu sou calma porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou eu me amo muito sempre que eu me olho no espelho fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou eu me amo e sou feliz com quem eu sou as pessoas notam isso elas notam a minha energia obrigado deus por eu ser essa pessoa maravilhosa eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode eu sou generoso e adoro fazer o bem por isso eu sou tão abençoado hoje sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi ensinaram muito eu sou grato pelos meus erros eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi por isso sou tão grato pelo meu passado obrigado deus por tudo que eu vivi na vida eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci eu adoro enfrentar os problemas sempre que eu supero os problemas eu fico mais forte e mais inteligente eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor eu amo a vida maravilhosa que eu tenho obrigado deus por essa família abençoada que eu tenho eu só penso coisas positivas por isso que eu conquisto tudo que eu quero na vida eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor obrigado pai por eu ter essa energia tão positiva sempre de muito amor por tudo e por todos eu me amo sempre que eu acordo já sorrio pela vida boa que eu tenho obrigado deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui eu sou muito abençoado eu tenho saúde paz sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou eu sou grata por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou quando eu olho para trás fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo que acontece na minha vida eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida eu sou muito feliz por essa família tão abençoada eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde sou bonito inteligente e tudo sempre dá certo pra mim eu sou aquela pessoa que tá sempre sorrindo tá sempre feliz com a vida eu sou uma pessoa boa e justa por isso todos gostam tanto de mim assim eu sou uma pessoa calma porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo é só ter calma paciência Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que tá sempre emanando amor e felicidade eu eu perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje o amor é minha marca registrada eu tô sempre sorrindo e de bem com a vida os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero por isso eu sou tão feliz assim eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo que quer na vida eu só tenho pensamentos bons pensamentos de amor gratidão paz e prosperidade eu tô sempre aproveitando o momento presente se eu lembro de algo do passado é pra lembrar das valiosas lições que eu aprendi obrigado Deus por todas as lições que eu aprendi na vida obrigado por eu ser essa pessoa tão boa eu me amo muito amo cada detalhe do meu ser eu sou amor eu sou perdão eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou eu sou uma pessoa iluminada porque eu tô sempre vibrando amor com tudo e com todos obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre eu vivo amor o dia todo a todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho eu sou perdão eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram eu me perdoo pelos meus erros passados porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado eu sei que cometemos erros e essa é a nossa forma de aprender e eu sou grato por isso obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu sou uma pessoa grata por tudo que eu vivi pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com meus erros obrigado Deus por eu ser tão sábio assim hoje em dia eu sou calma porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou eu me amo muito sempre que eu me olho no espelho fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou eu me amo e sou feliz com quem eu sou as pessoas notam isso elas notam a minha energia obrigado deus por eu ser essa pessoa maravilhosa eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode eu sou generoso e adoro fazer o bem por isso eu sou tão abençoado hoje sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito eu sou grato pelos meus erros eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi por isso sou tão grato pelo meu passado obrigado Deus por tudo que eu vivi na vida eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci eu adoro enfrentar os problemas sempre que eu supero os problemas eu fico mais forte e mais inteligente eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor eu amo a vida maravilhosa que eu tenho obrigado Deus por essa família abençoada que eu tenho eu só penso coisas positivas por isso que eu conquisto tudo que eu quero na vida eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor obrigado pai por eu ter essa energia tão positiva sempre de muito amor por tudo e por todos eu me amo sempre que eu acordo já sorrio pela vida boa que eu tenho obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui eu sou muito abençoado eu tenho saúde paz sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou quando eu olho para trás fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo que acontece na minha vida eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida eu sou muito feliz por essa família tão abençoada eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde sou bonito inteligente e tudo sempre dá certo para mim eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo está sempre feliz com a vida eu sou uma pessoa boa e justa por isso todos gostam tanto de mim assim eu sou uma pessoa calma porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo é só ter calma e paciência Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje o amor é minha marca registrada eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero por isso eu sou tão feliz assim eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo que quer na vida eu só tenho pensamentos bons pensamentos de amor gratidão paz e prosperidade eu tô sempre aproveitando o momento presente se eu lembro de algo do passado é pra lembrar das valiosas lições que eu aprendi obrigado deus por todas as lições que eu aprendi na vida obrigado por eu ser essa pessoa tão boa eu me amo muito amo cada detalhe do meu ser eu sou amor eu sou perdão eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou eu sou uma pessoa iluminada porque eu tô sempre vibrando amor com tudo e com todos obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre eu vivo amor o dia todo a todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho eu sou perdão eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram eu me perdoo pelos meus erros passados porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparada eu sei que cometemos erros e essa é nossa forma de aprender e eu sou grato por isso obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu sou uma pessoa grata por tudo que eu vivi pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com meus erros obrigado deus por eu ser tão sábio assim hoje em dia eu sou calma porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou eu me amo muito sempre que eu me olho no espelho fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou eu me amo e sou feliz com quem eu sou as pessoas notam isso elas notam a minha energia obrigado deus por eu ser essa pessoa maravilhosa eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode eu sou generoso e adoro fazer o bem por isso eu sou tão abençoado hoje sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito eu sou grato pelos meus erros eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi por isso sou tão grato pelo meu passado obrigado deus por tudo que eu vivi na vida eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci eu adoro enfrentar os problemas sempre que eu supero os problemas eu fico mais forte e mais inteligente eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor eu amo a vida maravilhosa que eu tenho obrigado deus por essa família abençoada que eu tenho eu só penso coisas positivas por isso que eu conquisto tudo que eu quero na vida eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor obrigado pai por eu ter essa energia tão positiva sempre de muito amor por tudo e por todos eu me amo sempre que eu acordo já sorrio pela vida boa que eu tenho obrigado deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui eu sou muito abençoado eu tenho saúde paz sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou eu sou grata por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou quando eu olho para trás fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo que acontece na minha vida eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida eu sou muito feliz por essa família tão abençoada eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde sou bonito inteligente e tudo sempre dá certo para mim eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo está sempre feliz com a vida eu sou uma pessoa boa e justa por isso todos gostam tanto de mim assim eu sou uma pessoa calma porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo é só ter calma e paciência Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje o amor é minha marca registrada eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero por isso eu sou tão feliz assim eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo que quer na vida eu só tenho pensamentos bons pensamentos de amor gratidão paz e prosperidade eu tô sempre aproveitando o momento presente se eu lembro de algo do passado é pra lembrar das valiosas lições que eu aprendi obrigado deus por todas as lições que eu aprendi na vida obrigado por eu ser essa pessoa tão boa eu me amo muito amo cada detalhe do meu ser eu sou amor eu sou perdão eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou eu sou uma pessoa iluminada porque eu tô sempre vibrando amor com tudo e com todos obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre eu vivo amor o dia todo a todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho eu sou perdão eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram eu me perdoo pelos meus erros de passado porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparada eu sei que cometemos erros e essa é nossa forma de aprender e eu sou grato por isso obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu sou uma pessoa grata por tudo que eu vivi pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com meus erros obrigado deus por eu ser tão sábio assim hoje em dia eu sou calma porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou eu me amo muito sempre que eu me olho no espelho fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou eu me amo e sou feliz com quem eu sou as pessoas notam isso elas notam a minha energia obrigado deus por eu ser essa pessoa maravilhosa eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode eu sou generoso e adoro fazer o bem por isso eu sou tão abençoado hoje sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito eu sou grato pelos meus erros eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi por isso sou tão grato pelo meu passado obrigado deus por tudo que eu vivi na vida eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci eu adoro enfrentar os problemas sempre que eu supero os problemas eu fico mais forte e mais inteligente eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor eu amo a vida maravilhosa que eu tenho obrigado deus por essa família abençoada que eu tenho eu só penso coisas positivas por isso que eu conquisto tudo que eu quero na vida eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor obrigado pai por eu ter essa energia tão positiva sempre de muito amor por tudo e por todos eu me amo sempre que eu acordo já sorrio pela vida boa que eu tenho obrigado deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui eu sou muito abençoado eu tenho saúde paz sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou eu sou grata por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou quando eu olho para trás fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo que acontece na minha vida eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida eu sou muito feliz por essa família tão abençoada eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde sou bonito inteligente e tudo sempre dá certo para mim eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo está sempre feliz com a vida eu sou uma pessoa boa e justa por isso todos gostam tanto de mim assim eu sou uma pessoa calma porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo é só ter calma e paciência Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje o amor é minha marca registrada eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero por isso eu sou tão feliz assim eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo que quer na vida eu só tenho pensamentos bons pensamentos de amor gratidão paz e prosperidade eu estou sempre aproveitando o momento presente se eu lembro de algo do passado é para lembrar das valiosas lições que eu aprendi obrigado deus por todas as lições que eu aprendi na vida obrigado por eu ser essa pessoa tão boa eu me amo muito amo cada detalhe do meu ser eu sou amor eu sou perdão eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou eu sou uma pessoa iluminada porque eu estou sempre vibrando amor com tudo e com todos obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre eu vivo amor o dia todo a todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho eu sou perdão eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram eu me perdoo pelos meus erros passados porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado eu sei que cometemos erros e essa é nossa forma de aprender e eu sou grato por isso obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu sou uma pessoa grata por tudo que eu vivi pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com meus erros obrigado Deus por eu ser tão sábio assim hoje em dia eu sou calma porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou eu me amo muito sempre que eu me olho no espelho fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou eu me amo e sou feliz com quem eu sou as pessoas notam isso elas notam a minha energia obrigado Deus por eu ser essa pessoa maravilhosa eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode eu sou generoso e adoro fazer o bem por isso sou tão abençoado hoje sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito eu sou grato pelos meus erros eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi por isso sou tão grato pelo meu passado obrigado Deus por tudo que eu vivi na vida eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci eu adoro enfrentar os problemas sempre que eu supero os problemas eu fico mais forte e mais inteligente eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor eu amo a vida maravilhosa que eu tenho obrigado Deus por essa família abençoada que eu tenho eu só penso coisas positivas por isso que eu conquisto tudo que eu quero na vida eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor obrigado pai por eu ter essa energia tão positiva sempre de muito amor por tudo e por todos eu me amo sempre que eu acordo já sorrio pela vida boa que eu tenho obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui eu sou muito abençoado eu tenho saúde paz sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que tudo aconteceu como tinha que acontecer eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo que acontece na minha vida eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida eu sou muito feliz por essa família tão abençoada eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde sou bonito inteligente e tudo sempre dá certo pra mim eu sou aquela pessoa que tá sempre sorrindo tá sempre feliz com a vida eu sou uma pessoa boa e justa por isso todos gostam tanto de mim assim eu sou uma pessoa calma porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo é só ter calma e paciência Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade eu eu perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje o amor é minha marca registrada eu tô sempre sorrindo e de bem com a vida os meus erros me ajudaram ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero por isso eu sou tão feliz assim eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo que quer na vida eu só tenho pensamentos bons pensamentos de amor gratidão paz e prosperidade eu tô sempre aproveitando o momento presente se eu lembro de algo do passado é pra lembrar das valiosas lições que eu aprendi obrigado deus por todas as lições que eu aprendi na vida obrigado por eu ser essa pessoa tão boa eu me amo muito amo cada detalhe do meu ser eu sou amor eu sou perdão eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou eu sou uma pessoa iluminada porque eu tô sempre vibrando amor com tudo e com todos e obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre eu vivo amor o dia todo a todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho sempre eu sou perdão eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram eu me perdoo pelos meus erros passados porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparada eu sei que cometemos erros e essa é nossa forma de aprender e eu sou grato por isso obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu sou uma pessoa grata por tudo que eu vivi pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com meus erros obrigado Deus por eu ser tão sábio assim hoje em dia eu sou calmo porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou eu me amo muito sempre que eu me olho no espelho fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou eu me amo e sou feliz com quem eu sou as pessoas notam isso elas notam a minha energia obrigado deus por eu ser essa pessoa maravilhosa eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode eu sou generoso e adoro fazer o bem por isso eu sou tão abençoado hoje sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito eu sou grato pelos meus erros eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi por isso sou tão grato pelo meu passado obrigado deus por tudo que eu vivi na vida eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci eu adoro enfrentar os problemas sempre que eu supero os problemas eu fico mais forte e mais inteligente eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor eu amo a vida maravilhosa que eu tenho obrigado deus por essa família abençoada que eu tenho eu tenho só penso coisas positivas por isso que eu conquisto tudo que eu quero na vida eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor obrigado pai por eu ter essa energia tão positiva sempre de muito amor por tudo e por todos eu me amo sempre que eu acordo já sorrio pela vida boa que eu tenho obrigado deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui eu sou muito abençoado eu tenho saúde paz sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou eu sou grata por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou quando eu olho para trás fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo que acontece na minha vida eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida eu sou muito feliz por essa família tão abençoada eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde sou bonito inteligente e tudo sempre dá certo para mim eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo está sempre feliz com a vida eu sou uma pessoa boa e justa por isso todos gostam tanto de mim assim eu sou uma pessoa calma porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo é só ter calma e paciência Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje o amor é minha marca registrada eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero por isso eu sou tão feliz assim eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo que quer na vida eu só tenho pensamentos bons pensamentos de amor gratidão paz e prosperidade eu estou sempre aproveitando o momento presente se eu lembro de algo do passado é para lembrar das valiosas lições que eu aprendi obrigado deus por todas as lições que eu aprendi na vida obrigado por eu ser essa pessoa tão boa eu me amo muito amo cada detalhe do meu ser eu sou amor eu sou perdão eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou eu sou uma pessoa iluminada porque eu estou sempre vibrando amor com tudo e com todos obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre eu vivo amor o dia todo a todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho eu sou perdão eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram eu me perdoo pelos meus erros passados porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparada eu sei que cometemos erros e essa é nossa forma de aprender e eu sou grato por isso obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu sou uma pessoa grata por tudo que eu vivi pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com meus erros obrigado deus por eu ser tão sábio assim hoje em dia eu sou calma porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou eu me amo muito sempre que eu me olho no espelho fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou eu me amo e sou feliz com quem eu sou as pessoas notam isso elas notam a minha energia obrigado deus por eu ser essa pessoa maravilhosa eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode eu sou generoso e adoro fazer o bem por isso eu sou tão abençoado hoje sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito eu sou grato pelos meus erros eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi por isso sou tão grato pelo meu passado obrigado deus por tudo que eu vivi na vida eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci eu adoro enfrentar os problemas sempre que eu supero os problemas eu fico mais forte e mais inteligente eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor eu amo a vida maravilhosa que eu tenho obrigado deus por essa família abençoada que eu tenho eu só penso coisas positivas por isso que eu conquisto tudo que eu quero na vida eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor obrigado pai por eu ter essa energia tão positiva sempre de muito amor por tudo e por todos eu me amo sempre que eu acordo já sorrio pela vida boa que eu tenho obrigado deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui eu sou muito abençoado eu tenho saúde paz sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou eu sou grata por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou quando eu olho para trás fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo que acontece na minha vida eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida eu sou muito feliz por essa família tão abençoada eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde sou bonito inteligente e tudo sempre dá certo para mim eu sou aquela pessoa que tá sempre sorrindo tá sempre feliz com a vida eu sou uma pessoa boa e justa por isso todos gostam tanto de mim assim eu sou uma pessoa calma porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo é só ter calma e paciência Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que tá sempre emanando amor e felicidade eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje o amor é minha marca registrada eu tô sempre sorrindo e de bem com a vida os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero por isso eu sou tão feliz assim eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo que quer na vida eu só tenho pensamentos bons pensamentos de amor gratidão paz e prosperidade eu tô sempre aproveitando o momento presente se eu lembro de algo do passado é pra lembrar das valiosas lições que eu aprendi obrigado deus por todas as lições que eu aprendi na vida obrigado por eu ser essa pessoa tão boa eu me amo muito amo cada detalhe do meu ser eu sou amor eu sou perdão eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou eu sou uma pessoa iluminada porque eu tô sempre vibrando amor com tudo e com todos obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre eu vivo amor o dia todo a todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho eu sou perdão eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram eu me perdoo pelos meus erros passados porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparada eu sei que cometemos erros e essa é nossa forma de aprender e eu sou grato por isso obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu sou uma pessoa grata por tudo que eu vivi pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com meus erros obrigado deus por eu ser tão sábio assim hoje em dia eu sou calma porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou eu me amo muito sempre que eu me olho no espelho fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou eu me amo e sou feliz com quem eu sou as pessoas notam isso elas notam a minha energia obrigado deus por eu ser essa pessoa maravilhosa eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode eu sou generoso e adoro fazer o bem por isso eu sou tão abençoado hoje sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito eu sou grato pelos meus erros eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi por isso sou tão grato pelo meu passado obrigado deus por tudo que eu vivi na vida eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci eu adoro enfrentar os problemas sempre que eu supero os problemas eu fico mais forte e mais inteligente eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor eu amo a vida maravilhosa que eu tenho obrigado deus por essa família abençoada que eu tenho eu só penso coisas positivas por isso que eu conquisto tudo que eu quero na vida eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor abençoado eu tenho saúde paz sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou quando eu olho para trás fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo que acontece na minha vida eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida eu sou muito feliz por essa família tão abençoada eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde sou bonito inteligente e tudo sempre dá certo para mim eu sou aquela pessoa que tá sempre sorrindo tá sempre feliz com a vida eu sou uma pessoa boa e justa por isso todos gostam tanto de mim assim eu sou uma pessoa calma porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo é só ter calma e paciência Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que tá sempre emanando amor e felicidade eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje o amor é minha marca registrada eu tô sempre sorrindo e de bem com a vida os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou grato por eles eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente eu eu consigo tudo aquilo que eu quero por isso eu sou tão feliz assim eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo que quer na vida eu só tenho pensamentos bons pensamento de amor gratidão paz e prosperidade eu tô sempre aproveitando o momento presente se eu lembro de algo do passado é pra lembrar das valiosas lições que eu aprendi obrigado deus por todas as lições que eu aprendi na vida obrigado por eu ser dessa pessoa tão boa eu me amo muito amo cada detalhe do meu ser eu sou amor eu sou perdão eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou eu sou uma pessoa iluminada porque eu tô sempre vibrando amor com tudo e com todos obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre eu vivo amor o dia todo a todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho eu sou perdão eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram eu me perdoo pelos meus erros do passado porque foram eles que fizeram mais forte e mais preparada eu sei que cometemos erros e essa é a nossa forma de aprender e eu sou grato por isso obrigado deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu sou uma pessoa grata por tudo que eu vivi pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com meus erros obrigado Deus por eu ser tão sábio assim hoje em dia eu sou calmo porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou eu me amo muito sempre que eu me olho no espelho fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou eu me amo e sou feliz com quem eu sou as as pessoas notam isso elas notam a minha energia obrigado deus por eu ser essa pessoa maravilhosa eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode eu sou generoso e adoro fazer o bem por isso eu sou tão abençoado hoje eu sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito eu sou grato pelos meus erros eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi por isso sou tão grato pelo meu passado obrigado deus por tudo que eu vivi na vida eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci eu adoro enfrentar os problemas sempre que eu supero os problemas eu fico mais forte e mais inteligente eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor eu amo a vida maravilhosa que eu tenho obrigado deus por essa família abençoada que eu tenho eu só penso coisas positivas por isso que eu conquisto tudo que eu quero na vida eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor obrigado pai por eu ter essa energia tão positiva sempre de muito amor por tudo e por todos eu me amo sempre que eu acordo já sorrio pela vida boa que eu tenho obrigado deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui eu sou muito abençoado eu tenho saúde paz sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou quando eu olho para trás fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo que acontece na minha vida eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida eu sou muito feliz por essa família tão abençoada eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde sou bonito inteligente e tudo sempre dá certo pra mim eu sou aquela pessoa que tá sempre sorrindo tá sempre feliz com a vida eu sou uma pessoa boa e justa por isso todos gostam tanto de mim assim eu sou uma pessoa calma porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo é só ter calma e paciência Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje o amor é minha marca registrada eu tô sempre sorrindo e de bem com a vida os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero por isso eu sou tão feliz assim eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo que quer na vida eu só tenho pensamentos bons pensamentos de amor gratidão paz e prosperidade eu tô sempre aproveitando o momento presente se eu lembro de algo do passado é pra lembrar das valiosas lições que eu aprendi obrigado deus por todas as lições que eu aprendi na vida obrigado por eu ser essa pessoa tão boa eu me amo muito amo cada detalhe do meu ser eu sou amor eu sou perdão eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou eu sou uma pessoa iluminada porque eu tô sempre vibrando amor com tudo e com todos obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre eu vivo amor o dia todo a todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho eu sou perdão eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram eu me perdoo pelos meus erros do passado porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparada eu sei que cometemos erros e essa é nossa forma de aprender e eu sou grato por isso obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu sou uma pessoa grata por tudo que eu vivi pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com meus erros obrigado deus por eu ser tão sábio assim hoje em dia eu sou calmo porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou eu me amo muito sempre que eu me olho no espelho fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou eu me amo e sou feliz com quem eu sou as pessoas notam isso elas notam a minha energia obrigado deus por eu ser essa pessoa maravilhosa eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode eu sou generoso e adoro fazer o bem por isso eu sou tão abençoado hoje sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito eu sou grato pelos meus erros eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi por isso sou tão grato pelo meu passado obrigado deus por tudo que eu vivi na vida eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci eu adoro enfrentar os problemas sempre que eu supero os problemas eu fico mais forte e mais inteligente eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor eu amo a vida maravilhosa que eu tenho obrigado deus por essa família abençoada que eu tenho eu só penso coisas positivas por isso que eu conquisto tudo que eu quero na vida eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor obrigado pai por eu ter essa energia tão positiva sempre de muito amor por tudo e por todos eu me amo sempre que eu acordo já sorrio pela vida boa que eu tenho obrigado deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui eu sou muito abençoado eu tenho saúde paz sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou quando eu olho para trás fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo que acontece na minha vida eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida eu sou muito feliz por essa família tão abençoada eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde sou bonito inteligente e tudo sempre dá certo pra mim eu sou aquela pessoa que tá sempre sorrindo tá sempre feliz com a vida eu sou uma pessoa boa e justa por isso todos gostam tanto de mim assim eu sou uma pessoa calma porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo é só ter calma e paciência Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que tá sempre emanando amor e felicidade eu eu perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje o amor é minha marca registrada eu tô sempre sorrindo e de bem com a vida os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero por isso eu sou tão feliz assim eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo que quer na vida eu só tenho pensamentos bons pensamentos de amor gratidão paz e prosperidade eu tô sempre aproveitando o momento presente se eu lembro de algo do passado é pra lembrar das valiosas lições que eu aprendi obrigado Deus por todas as lições que eu aprendi na vida obrigado por eu ser essa pessoa tão boa eu me amo muito amo cada detalhe do meu ser eu sou amor eu sou perdão eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou eu sou uma pessoa iluminada porque eu tô sempre vibrando amor com tudo e com todos obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre eu vivo amor o dia todo a todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho eu sou perdão eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram eu me perdoo pelos meus erros passados porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado eu sei que cometemos erros e essa é a nossa forma de aprender e eu sou grato por isso obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu sou uma pessoa grata por tudo que eu vivi pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim eu sou eu pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com meus erros obrigado Deus por eu ser tão sábio assim hoje em dia eu sou calma porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou eu me amo muito sempre que eu me olho no espelho fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou eu me amo e sou feliz com quem eu sou as pessoas notam isso elas notam a minha energia obrigado Deus por eu ser essa pessoa maravilhosa eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode eu sou generoso e adoro fazer o bem por isso eu sou tão abençoado hoje sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito eu sou grato pelos meus erros eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi por isso sou tão grato pelo meu passado obrigado deus por tudo que eu vivi na vida eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci eu adoro enfrentar os problemas sempre que eu supero os problemas eu fico mais forte e mais inteligente eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor eu amo a vida maravilhosa que eu tenho obrigado deus por essa família abençoada que eu tenho eu só penso coisas positivas por isso que eu conquisto tudo que eu quero na vida eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor obrigado pai por eu ter essa energia tão positiva sempre de muito amor por tudo e por todos eu me amo sempre que eu acordo já sorrio pela vida boa que eu tenho obrigado deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui eu sou muito abençoado eu tenho saúde paz sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou quando eu olho para trás fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo que acontece na minha vida eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida eu sou muito feliz por essa família tão abençoada eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde sou bonito inteligente e tudo sempre dá certo para mim eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo está sempre feliz com a vida eu sou uma pessoa boa e justa por isso todos gostam tanto de mim assim eu sou uma pessoa calma porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo é só ter calma e paciência Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje o amor é minha marca registrada eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero por isso eu sou tão feliz assim eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo que quer na vida eu só tenho pensamentos bons pensamentos de amor gratidão paz e prosperidade eu tô sempre aproveitando o momento presente se eu lembro de algo do passado é pra lembrar das valiosas lições que eu aprendi obrigado deus por todas as lições que eu aprendi na vida obrigado por eu ser essa pessoa tão boa eu me amo muito amo cada detalhe do meu ser eu sou amor eu sou perdão eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou eu sou uma pessoa iluminada porque eu tô sempre vibrando amor com tudo e com todos obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre eu vivo amor o dia todo a todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho eu sou perdão eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram eu me perdoo pelos meus erros de passado porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparada eu sei que cometemos erros e essa é nossa forma de aprender e eu sou grato por isso obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu sou uma pessoa grata por tudo que eu vivi pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com meus erros obrigado deus por eu ser tão sábio assim hoje em dia eu sou calma porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou eu me amo muito sempre que eu me olho no espelho fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu e sou feliz com quem eu sou as pessoas notam isso elas notam a minha energia obrigado deus por eu ser essa pessoa maravilhosa eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode eu sou generoso e adoro fazer o bem por isso eu sou tão abençoado hoje eu sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito eu sou grato pelos meus erros eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi por isso sou tão grato pelo meu passado obrigado deus por tudo que eu vivi na vida eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci eu adoro enfrentar os problemas sempre que eu supero os problemas eu fico mais forte e mais inteligente eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor eu amo a vida maravilhosa que eu tenho obrigado a deus por essa família abençoada que eu tenho eu só penso coisas positivas por isso que eu conquisto tudo que eu quero na vida eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor obrigado pai por eu ter essa energia tão positiva sempre de muito amor por tudo e por todos eu me amo sempre que eu acordo já sorrio pela vida boa que eu tenho obrigado deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui eu sou muito abençoado eu tenho saúde paz sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou quando eu olho para trás fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo que acontece na minha vida eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida eu sou muito feliz por essa família tão abençoada eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde sou bonito inteligente e tudo sempre dá certo pra mim eu sou aquela pessoa que tá sempre sorrindo tá sempre feliz com a vida eu sou uma pessoa boa e justa por isso todos gostam tanto de mim assim eu sou uma pessoa calma porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo é só ter calma e paciência Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje o amor é minha marca registrada eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero por isso eu sou tão feliz assim eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo que quer na vida eu só tenho pensamentos bons pensamentos de amor gratidão paz e prosperidade eu tô sempre aproveitando o momento presente se eu lembro de algo do passado é pra lembrar das valiosas lições que eu aprendi obrigado deus por todas as lições que eu aprendi na vida obrigado por eu ser essa pessoa tão boa eu me amo muito amo cada detalhe do meu ser eu sou amor eu sou perdão eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou eu sou uma pessoa iluminada porque eu tô sempre vibrando amor com tudo e com todos obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre eu vivo amor o dia todo a todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho eu sou perdão eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram eu me perdoo pelos meus erros passados porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado eu sei que cometemos erros e essa é nossa forma de aprender e eu sou grato por isso obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu sou uma pessoa grata por tudo que eu vivi pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com meus erros obrigado Deus por eu ser tão sábio assim hoje em dia eu sou calma porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou eu me amo muito sempre que eu me olho no espelho fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou eu me amo e sou feliz com quem eu sou as pessoas notam isso elas notam a minha energia obrigado Deus por eu ser essa pessoa maravilhosa eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode eu sou generoso e adoro fazer o bem por isso sou tão abençoado hoje sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito eu sou grato pelos meus erros eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi por isso sou tão grato pelo meu passado obrigado Deus por tudo que eu vivi na vida eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci eu adoro enfrentar os problemas sempre que eu supero os problemas eu fico mais forte e mais inteligente eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor eu amo a vida maravilhosa que eu tenho obrigado Deus por essa família abençoada que eu tenho eu só penso coisas positivas por isso que eu conquisto tudo que eu quero na vida eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor obrigado pai por eu ter essa energia tão positiva sempre de muito amor por tudo e por todos eu me amo sempre que eu acordo já sorrio pela vida boa que eu tenho obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui eu sou muito abençoado eu tenho saúde paz sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou eu sou grata por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou quando eu olho para trás fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo que acontece na minha vida eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida eu sou muito feliz por essa família tão abençoada eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde sou bonito inteligente e tudo sempre dá certo pra mim eu sou aquela pessoa que tá sempre sorrindo tá sempre feliz com a vida eu sou uma pessoa boa e justa por isso todos gostam tanto de mim assim eu sou uma pessoa calma porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo é só ter calma e paciência Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que tá sempre emanando amor e felicidade eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje o amor é minha marca registrada eu tô sempre sorrindo e de bem com a vida os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero por isso eu sou tão feliz assim eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo que quer na vida eu só tenho pensamentos bons pensamentos de paz e prosperidade eu tô sempre aproveitando o momento presente se eu lembro de algo do passado é pra lembrar das valiosas lições que eu aprendi obrigado deus por todas as lições que eu aprendi na vida obrigado por eu ser essa pessoa tão boa eu me amo muito amo cada detalhe do meu ser eu sou amor eu sou perdão eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou eu sou uma pessoa iluminada porque eu tô sempre vibrando amor com tudo e com todos obrigado obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre eu vivo amor o dia todo a todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho eu sou perdão eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram eu me perdoo pelos meus erros passados porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado eu sei que cometemos erros e essa é a nossa forma de aprender e eu sou grato por isso obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu sou uma pessoa grata por tudo que eu vivi pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com meus erros obrigado Deus por eu ser tão sábio assim hoje em dia eu sou calma porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou eu me amo muito sempre que eu me olho no espelho fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou eu me amo e sou feliz com quem eu sou as pessoas notam isso elas notam a minha energia obrigado Deus por eu ser essa pessoa maravilhosa eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode eu sou generoso e adoro fazer o bem por isso eu sou tão abençoado hoje eu sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito eu sou grato pelos meus erros eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi por isso sou tão grato pelo meu passado obrigado Deus por tudo que eu vivi na vida eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci eu adoro enfrentar os problemas sempre que eu supero os problemas eu fico mais forte e mais inteligente eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor eu amo a vida maravilhosa que eu tenho obrigado Deus por essa família abençoada que eu tenho eu só penso coisas positivas por isso que eu conquisto tudo que eu quero na vida eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor obrigado Pai por eu ter essa energia tão positiva sempre de muito amor por tudo e por todos eu me amo sempre que eu acordo já sorrio pela vida boa que eu tenho obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui eu sou muito abençoado eu tenho saúde paz sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou quando eu olho para trás fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo que acontece na minha vida eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida eu sou muito feliz por essa família tão abençoada eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde sou bonito inteligente e tudo sempre dá certo para mim eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo está sempre feliz com a vida eu sou uma pessoa boa e justa por isso todos gostam tanto de mim assim eu sou uma pessoa calma porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo é só ter calma e paciência Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje o amor é minha marca registrada eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero por isso eu sou tão feliz assim eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo que quer na vida eu só tenho pensamentos bons pensamentos de amor gratidão paz e prosperidade eu tô sempre aproveitando o momento presente se eu lembro de algo do passado é pra lembrar das valiosas lições que eu aprendi obrigado deus por todas as lições que eu aprendi na vida obrigado por eu ser essa pessoa tão boa eu me amo muito amo cada detalhe do meu ser eu sou amor eu sou perdão eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou eu sou uma pessoa iluminada porque eu tô sempre vibrando amor com tudo e com todos obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre eu vivo amor o dia todo a todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho eu sou perdão eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram eu me perdoo pelos meus erros passados porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparada eu sei que cometemos erros e essa é nossa forma de aprender e eu sou grato por isso obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu sou uma pessoa grata por tudo que eu vivi pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com meus erros obrigado deus por eu ser tão sábio assim hoje em dia eu sou calma porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou eu me amo muito sempre que eu olho no espelho fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou eu me amo e sou feliz com quem eu sou as pessoas notam isso elas notam a minha energia obrigado Deus por eu ser essa pessoa maravilhosa eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode eu sou generoso e adoro fazer o bem por isso eu sou tão abençoado hoje eu sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito eu sou grato pelos meus erros eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi por isso sou tão grato pelo meu passado obrigado Deus por tudo que eu vivi na vida eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci eu adoro enfrentar os problemas sempre que eu supero os problemas eu fico mais forte e mais inteligente eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor eu amo a vida maravilhosa que eu tenho obrigado Deus por essa família abençoada que eu tenho eu só penso coisas positivas por isso que eu conquisto tudo que eu quero na vida eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor obrigado pai por eu ter essa energia tão positiva sempre de muito amor por tudo e por todos eu me amo sempre que eu acordo já sorrio pela vida boa que eu tenho obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui eu sou muito abençoado eu tenho saúde paz sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou eu sou grata por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou quando eu olho para trás fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo que acontece na minha vida eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida eu sou muito feliz por essa família tão abençoada eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde sou bonito inteligente e tudo sempre dá certo para mim eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo está sempre feliz com a vida eu sou uma pessoa boa e justa por isso todos gostam tanto de mim assim eu sou uma pessoa calma porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo é só ter calma e paciência Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje o amor é minha marca registrada eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero por isso eu sou tão feliz assim eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo que quer na vida eu só tenho pensamentos bons pensamentos de amor gratidão paz e prosperidade eu estou sempre aproveitando o momento presente se eu lembro de algo do passado é para lembrar das valiosas lições que eu aprendi obrigado Deus por todas as lições que eu aprendi na vida obrigado por eu ser essa pessoa tão boa eu me amo muito amo cada detalhe do meu ser eu sou amor eu sou perdão eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou eu sou uma pessoa iluminada porque eu tô sempre vibrando amor com tudo e com todos obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre eu vivo amor o dia todo a todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho eu sou perdão eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram eu me perdoo pelos meus erros do passado porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparada eu sei que cometemos erros e essa é nossa forma de aprender e eu sou grato por isso obrigado deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu sou uma pessoa grata por tudo que eu vivi pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado eu sábia porque eu aprendi muitas coisas com meus erros obrigado deus por eu ser tão sábio assim hoje em dia eu sou calma porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou eu me amo muito sempre que eu me olho no espelho fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou eu me amo e sou feliz com quem eu sou as pessoas notam isso elas notam a minha energia obrigado deus por eu ser essa pessoa maravilhosa eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode eu sou generoso e adoro fazer o bem por isso sou tão abençoado hoje sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito eu sou grato pelos meus erros eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi por isso sou tão grato pelo meu passado obrigado deus por tudo que eu vivi na vida eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci eu adoro enfrentar os problemas sempre que eu supero os problemas eu fico mais forte e mais inteligente eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor eu amo a vida maravilhosa que eu tenho obrigado deus por essa família abençoada que eu tenho eu só penso coisas positivas por isso que eu conquisto tudo que eu quero na vida eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor obrigado pai por eu ter essa energia tão positiva sempre de muito amor por tudo e por todos eu me amo sempre que eu acordo já sorrio pela vida boa que eu tenho obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui eu sou muito abençoado eu tenho saúde paz sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou eu sou grata por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou quando eu olho para trás fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo que acontece na minha vida eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida eu sou muito feliz por essa família tão abençoada eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde sou bonito inteligente e tudo sempre dá certo para mim eu sou aquela pessoa que tá sempre sorrindo tá sempre feliz com a vida eu sou uma pessoa boa e justa por isso todos gostam tanto de mim assim eu sou uma pessoa calma porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo é só ter calma e paciência Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje o amor é minha marca registrada eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que eu vou ter pela frente eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero por isso eu sou tão feliz assim eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo que quer na vida eu só tenho pensamentos bons pensamentos de amor gratidão paz e prosperidade eu eu sempre aproveitando o momento presente se eu lembro de algo do passado é para lembrar das valiosas lições que eu aprendi obrigado deus por todas as lições que eu aprendi na vida obrigado por eu ser essa pessoa tão boa eu me amo muito amo cada detalhe do meu ser eu sou amor eu sou perdão eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou eu sou uma pessoa iluminada porque eu tô sempre vibrando amor com tudo e com todos obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre eu vivo amor o dia todo a todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho eu sou perdão eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram eu me perdoo pelos meus erros do passado porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado eu sei que cometemos erros e essa é a nossa forma de aprender e eu sou grato por isso obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu sou uma pessoa grata por tudo que eu vivi pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com meus erros obrigado Deus por eu ser tão sábio assim hoje em dia eu sou calma porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou eu me amo muito sempre que eu me olho no espelho fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou eu me amo e sou feliz com quem eu sou as pessoas notam isso elas notam a minha energia obrigado Deus por eu ser essa pessoa maravilhosa eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode eu sou generoso e adoro fazer o bem por isso eu sou tão abençoado hoje sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito eu sou grato pelos meus erros eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi por isso sou tão grato pelo meu passado obrigado deus por tudo que eu vivi na vida eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci eu adoro enfrentar os problemas sempre que eu supero os problemas eu fico mais forte e mais inteligente eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor eu amo a vida maravilhosa que eu tenho obrigado deus por essa família abençoada que eu tenho eu só penso coisas positivas por isso que eu conquisto tudo que eu quero na vida eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor obrigado pai por eu ter essa energia tão positiva sempre de muito amor por tudo e por todos eu me amo sempre que eu acordo já sorrio pela vida boa que eu tenho obrigado deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui eu sou muito abençoado eu tenho saúde paz sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou eu sou grata por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou quando eu olho para trás fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo que acontece na minha vida eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida eu sou muito feliz por essa família tão abençoada eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde sou bonito inteligente e tudo sempre dá certo para mim eu sou aquela pessoa que tá sempre sorrindo tá sempre feliz com a vida eu sou uma pessoa boa e justa por isso todos gostam tanto de mim assim eu sou uma pessoa calma porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo é só ter calma e paciência Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que tá sempre emanando amor e felicidade eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje o amor é minha marca registrada eu tô sempre sorrindo e de bem com a vida os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que eu vou ter pela frente eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero por isso eu sou tão feliz assim eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo que quer na vida eu só tenho pensamentos bons pensamentos de amor gratidão paz e prosperidade eu tô sempre aproveitando o momento presente se eu lembro de algo do passado é pra lembrar das valiosas lições que eu aprendi obrigado deus por todas as lições que eu aprendi na vida obrigado por eu ser essa pessoa tão boa eu me amo muito amo cada detalhe do meu ser eu sou amor eu sou perdão eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou eu sou uma pessoa iluminada porque eu tô sempre vibrando amor com tudo e com todos obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre eu vivo amor o dia todo a todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho eu sou perdão eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram eu me perdoo pelos meus erros passados porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparada eu sei que cometemos erros e essa é nossa forma de aprender e eu sou grato por isso obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu sou uma pessoa grata por tudo que eu vivi pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com meus erros obrigado deus por eu ser tão sábio assim hoje em dia eu sou calma porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou eu me amo muito sempre que eu me olho no espelho fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou eu me amo e sou feliz com quem eu sou as pessoas notam isso elas notam a minha energia obrigado deus por eu ser essa pessoa maravilhosa eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode eu sou generoso e adoro fazer o bem por isso eu sou tão abençoado hoje sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito eu sou grato pelos meus erros eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi por isso sou tão grato pelo meu passado obrigado deus por tudo que eu vivi na vida eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci eu adoro enfrentar os problemas sempre que eu supero os problemas eu fico mais forte e mais inteligente eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor eu amo a vida maravilhosa que eu tenho obrigado deus por essa família abençoada que eu tenho eu só penso coisas positivas por isso que eu conquisto tudo que eu quero na vida eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor obrigado pai por eu ter essa energia tão positiva sempre de muito amor por tudo e por todos eu me amo sempre que eu acordo já sorrio pela vida boa que eu tenho obrigado deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui eu sou muito abençoado eu tenho saúde paz sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou quando eu olho para trás fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo que acontece na minha vida eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida eu sou muito feliz por essa família tão abençoada eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde sou bonito inteligente e tudo sempre dá certo para mim eu sou aquela pessoa que tá sempre sorrindo tá sempre feliz com a vida eu sou uma pessoa boa e justa por isso todos gostam tanto de mim assim eu sou uma pessoa calma porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo é só ter calma e paciência Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje o amor é minha marca registrada eu tô sempre sorrindo e de bem com a vida os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero por isso eu sou tão feliz assim eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo que quer na vida eu só tenho pensamentos bons pensamentos de amor gratidão paz e prosperidade eu tô sempre aproveitando o momento presente se eu lembro de algo do passado é pra lembrar das valiosas lições que eu aprendi obrigado deus por todas as lições que eu aprendi na vida obrigado por eu ser essa pessoa tão boa eu me amo muito amo cada detalhe do meu ser eu sou amor eu sou perdão eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou eu sou uma pessoa iluminada porque eu tô sempre vibrando amor com tudo e com todos obrigado mais 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 preparada eu sei que cometemos erros e essa é a nossa forma de aprender e eu sou grato por isso obrigado deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu sou uma pessoa grata por tudo que eu vivi pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com meus erros obrigado deus por eu ser tão sábia assim hoje em dia eu sou calma porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou maravilhosa eu me amo muito sempre que eu me olho no espelho fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou eu me amo e sou feliz com quem eu sou as pessoas notam isso elas notam a minha energia obrigado deus por eu ser essa pessoa maravilhosa eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode eu sou generoso e adoro fazer o bem por isso eu sou tão abençoado hoje sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito eu sou grato pelos meus erros eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi por isso sou tão grato pelo meu passado obrigado deus por tudo que eu vivi na vida eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci eu adoro enfrentar os problemas sempre que eu supero os problemas eu fico mais forte e mais inteligente eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor eu amo a vida maravilhosa que eu tenho obrigado deus por essa família abençoada que eu tenho eu só penso coisas positivas por isso que eu conquisto tudo que eu quero na vida eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor obrigado pai por eu ter essa energia tão positiva sempre de muito amor por tudo e por todos eu me amo sempre que eu acordo já sorrio pela vida boa que eu tenho obrigado deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui eu sou muito abençoado eu tenho saúde paz sou uma pessoa feliz e tô sempre cercado de muito amor eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou eu sou grata por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou quando eu olho para trás fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo que acontece na minha vida eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida eu sou muito feliz por essa família tão abençoada eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde sou bonito inteligente e tudo sempre dá certo para mim eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo está sempre feliz com a vida eu sou uma pessoa boa e justa por isso todos gostam tanto de mim assim eu sou uma pessoa calma porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo é só ter calma e paciência Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que tá sempre emanando amor e felicidade eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje o amor é minha marca registrada eu tô sempre sorrindo e de bem com a vida os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso sou grato por eles eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero por isso eu sou tão feliz assim eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo que quer na vida eu só tenho pensamentos bons pensamentos de amor gratidão paz e prosperidade eu tô sempre aproveitando o momento presente se eu lembro de algo do passado é pra lembrar das valiosas lições que eu aprendi obrigado deus por todas as lições que eu aprendi na vida obrigado por eu ser essa pessoa tão boa eu me amo muito amo cada detalhe do meu ser eu sou amor eu sou perdão eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou eu sou uma pessoa iluminada porque eu tô sempre vibrando amor com tudo e com todos obrigado por eu ser essa pessoa que grata todos com muito amor sempre eu vibro amor o dia todo a todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho eu sou perdão eu perdoo a mim mesmo e a todos que me aguardam eu me perdoo pelos meus erros do passado porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparada eu sei que cometemos erros e essa é nossa forma de aprender e eu sou grato por isso obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu sou uma pessoa grata por tudo que eu vivi pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com meus erros obrigado deus por eu ser tão sábio assim hoje em dia eu sou calmo porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou eu me amo muito sempre que eu me olho no espelho fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou eu me amo e sou feliz com quem eu sou as pessoas notam isso elas notam a minha energia obrigado deus por eu ser essa pessoa maravilhosa eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode eu sou generoso e adoro fazer o bem por isso eu sou tão abençoado hoje sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito eu sou grato pelos meus erros eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi por isso sou tão grato pelo meu passado obrigado deus por tudo que eu vivi na vida eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci eu adoro enfrentar os problemas sempre que eu supero os problemas eu fico mais forte e mais inteligente eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor eu amo a vida maravilhosa que eu tenho obrigado deus por essa família abençoada que eu tenho eu só penso coisas positivas por isso que eu conquisto tudo que eu quero na vida eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor obrigado pai por eu ter essa energia tão positiva sempre de muito amor por tudo e por todos eu me amo sempre que eu acordo já sorrio pela vida boa que eu tenho obrigado deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui eu sou muito abençoado eu tenho saúde paz sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou quando eu olho para trás fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo que acontece na minha vida eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida eu sou muito feliz por essa família tão abençoada eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde sou bonito inteligente e tudo sempre dá certo pra mim eu sou aquela pessoa que tá sempre sorrindo tá sempre feliz com a vida eu sou uma pessoa boa e justa por isso todos gostam tanto de mim assim eu sou uma pessoa calma porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo é só ter calma e paciência Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje o amor é minha marca registrada eu tô sempre sorrindo e de bem com a vida os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero por isso eu sou tão feliz assim eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo que quer na vida eu só tenho pensamentos bons pensamentos de amor gratidão paz e prosperidade eu tô sempre aproveitando o momento presente se eu lembro de algo do passado é pra lembrar das valiosas lições que eu aprendi obrigado deus por todas as lições que eu aprendi na vida obrigado por eu ser essa pessoa tão boa eu me amo muito amo cada detalhe do meu ser eu sou amor eu sou perdão eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou eu sou uma pessoa iluminada porque eu tô sempre vibrando amor com tudo e com todos obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre eu vivo amor o dia todo a todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho eu sou perdão eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram eu me perdoo pelos meus erros do passado porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparada eu sei que cometemos erros e essa é nossa forma de aprender e eu sou grato por isso obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu sou uma pessoa grata por tudo que eu vivi pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com meus erros obrigado Deus por ser tão sábio assim hoje em dia eu sou calma porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou eu me amo muito sempre que eu me olho no espelho fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou eu me amo e sou feliz com quem eu sou as pessoas notam isso elas notam a minha energia obrigado Deus por eu ser essa pessoa maravilhosa eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode eu sou generoso e adoro fazer o bem por isso eu sou tão abençoado hoje sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito eu sou grato pelos meus erros eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi por isso sou tão grato pelo meu passado obrigado Deus por tudo que eu vivi na vida eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci eu adoro enfrentar os problemas sempre que eu supero os problemas eu fico mais forte e mais inteligente eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor eu amo a vida maravilhosa que eu tenho obrigado Deus por essa família abençoada que eu tenho eu só penso coisas positivas por isso que eu conquisto tudo que eu quero na vida eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor obrigado pai por eu ter essa energia tão positiva sempre de muito amor por tudo e por todos eu me amo sempre que eu acordo já sorrio pela vida boa que eu tenho obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui eu sou muito abençoado eu tenho saúde paz sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou quando eu olho para trás fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo que acontece na minha vida eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida eu sou muito feliz por essa família tão abençoada eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde sou bonito inteligente e tudo sempre dá certo para mim eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo está sempre feliz com a vida eu sou uma pessoa boa e justa por isso todos gostam tanto de mim assim eu sou uma pessoa calma porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo é só ter calma e paciência Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje o amor é minha marca registrada eu tô sempre sorrindo e de bem com a vida os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero por isso eu sou tão feliz assim eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo que quer na vida eu só tenho pensamentos bons pensamentos de amor gratidão paz e prosperidade eu tô sempre aproveitando o momento presente se eu lembro de algo do passado é pra lembrar das valiosas lições que eu aprendi obrigado Deus por todas as lições que eu aprendi na vida obrigado por eu ser essa pessoa tão boa eu me amo muito amo cada detalhe do meu ser eu sou amor eu sou perdão eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou eu sou uma pessoa iluminada porque eu tô sempre vibrando amor com tudo e com todos obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre eu vivo amor o dia todo a todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho eu sou perdão eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram eu me perdoo pelos meus erros passados porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparada eu sei que cometemos erros e essa é nossa forma de aprender e eu sou grato por isso obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu sou uma pessoa grata por tudo que eu vivi pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com meus erros obrigado deus por eu ser tão sábio assim hoje em dia eu sou calma porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou eu me amo muito sempre que eu olho no espelho fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou eu me amo e sou feliz com quem eu sou as pessoas notam isso elas notam a minha energia obrigado Deus por eu ser essa pessoa maravilhosa eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode eu sou generoso e adoro fazer o bem por isso eu sou tão abençoado hoje sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito eu sou grato pelos meus erros eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi por isso sou tão grato pelo meu passado obrigado Deus por tudo que eu vivi na vida eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci eu adoro enfrentar os problemas sempre que eu supero os problemas eu fico mais forte e mais inteligente eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor eu amo a vida maravilhosa que eu tenho obrigado Deus por essa família abençoada que eu tenho eu só penso coisas positivas por isso que eu conquisto tudo que eu quero na vida eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor obrigado pai por eu ter essa energia tão positiva sempre de muito amor por tudo e por todos eu me amo sempre que eu acordo já sorrio pela vida boa que eu tenho obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui eu sou muito abençoado eu tenho saúde paz sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou eu sou grata por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou quando eu olho para trás fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo que acontece na minha vida eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida eu sou muito feliz por essa família tão abençoada eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde sou bonito inteligente e tudo sempre dá certo para mim eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo está sempre feliz com a vida eu sou uma pessoa boa e justa por isso todos gostam tanto de mim assim eu sou uma pessoa calma porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo é só ter calma e paciência Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje o amor é minha marca registrada eu tô sempre sorrindo e de bem com a vida os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero por isso eu sou tão feliz assim eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo que quer na vida eu só tenho pensamentos bons pensamentos de amor gratidão paz e prosperidade eu tô sempre aproveitando o momento presente se eu lembro de algo do passado é pra lembrar das valiosas lições que eu aprendi obrigado deus por todas as lições que eu aprendi na vida obrigado por eu ser essa pessoa tão boa eu me amo muito amo cada detalhe do meu ser eu sou amor eu sou perdão eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou eu sou uma pessoa iluminada porque eu tô sempre vibrando amor com tudo e com todos obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre eu vivo o amor o dia todo a todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho eu sou perdão eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram eu me perdoo pelos meus erros passados porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado eu sei que cometemos erros e essa é nossa forma de aprender e eu sou grato por isso obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu sou uma pessoa grata por tudo que eu vivi pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com meus erros obrigado Deus por eu ser tão sábio assim hoje em dia eu sou calma porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou eu me amo muito sempre que eu me olho no espelho fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou eu me amo e sou feliz com quem eu sou as pessoas notam isso elas notam a minha energia obrigado Deus por eu ser essa pessoa maravilhosa eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode eu sou generoso e adoro fazer o bem por isso eu sou tão abençoado hoje sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito eu sou grato pelos meus erros eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi por isso sou tão grato pelo meu passado obrigado Deus por tudo que eu vivi na vida eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci eu adoro enfrentar os problemas sempre que eu supero os problemas eu fico mais forte e mais inteligente eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor eu amo a vida maravilhosa que eu tenho obrigado Deus por essa família abençoada que eu tenho eu só penso coisas positivas por isso que eu conquisto tudo que eu quero na vida eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor obrigado pai por eu ter essa energia tão positiva sempre de muito amor por tudo e por todos eu me amo sempre que eu acordo já sorrio pela vida boa que eu tenho obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui eu sou muito abençoado eu tenho saúde paz sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou quando eu olho para trás fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo que acontece na minha vida eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida eu sou muito feliz por essa família tão abençoada eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde sou bonito inteligente e tudo sempre dá certo pra mim eu sou aquela pessoa que tá sempre sorrindo tá sempre feliz com a vida eu sou uma pessoa boa e justa por isso todos gostam tanto de mim assim eu sou uma pessoa calma porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo é só ter calma e paciência Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje o amor é minha marca registrada eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero por isso eu sou tão feliz assim eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo que quer na vida eu só tenho pensamentos bons pensamentos de amor gratidão paz e prosperidade eu tô sempre aproveitando o momento presente se eu lembro de algo do passado é pra lembrar das valiosas lições que eu aprendi obrigado deus por todas as lições que eu aprendi na vida obrigado por eu ser essa pessoa tão boa eu me amo muito amo cada detalhe do meu ser eu sou amor eu sou perdão eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou eu sou uma pessoa iluminada porque eu tô sempre vibrando amor com tudo e com todos obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre eu vivo amor o dia todo a todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho eu sou perdão eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram eu me perdoo pelos meus erros do passado porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado eu sei que cometemos erros e essa é nossa forma de aprender e eu sou grato por isso obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu sou uma pessoa grata por tudo que eu vivi pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com meus erros obrigado Deus por eu ser tão sábio assim hoje em dia eu sou calma porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou eu me amo muito sempre que eu me olho no espelho fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou eu me amo e sou feliz com quem eu sou as pessoas notam isso elas notam a minha energia obrigado Deus por eu ser essa pessoa maravilhosa eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode eu sou generoso e adoro fazer o bem por isso eu sou tão abençoado hoje sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito eu sou grato pelos meus erros eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi por isso sou tão grato pelo meu passado obrigado Deus por tudo que eu vivi na vida eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci eu adoro enfrentar os problemas sempre que eu supero os problemas eu fico mais forte e mais inteligente eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor eu amo a vida maravilhosa que eu tenho obrigado Deus por essa família abençoada que eu tenho eu só penso coisas coisas positivas por isso que eu conquisto tudo que eu quero na vida eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor obrigado Pai por eu ter essa energia tão positiva sempre de muito amor por tudo e por todos eu me amo sempre que eu acordo já sorrio pela vida boa que eu tenho obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui eu sou muito abençoado eu tenho saúde paz sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou eu sou grata por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou quando eu olho para trás fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo que acontece na minha vida eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida eu sou muito feliz por essa família tão abençoada eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde sou bonito inteligente e tudo sempre dá certo para mim eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo está sempre feliz com a vida eu sou uma pessoa boa e justa por isso todos gostam tanto de mim assim eu sou uma pessoa calma porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo é só ter calma e paciência Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje o amor é minha marca registrada eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero por isso eu sou tão feliz assim eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo que quer na vida eu só tenho pensamentos bons pensamentos de amor gratidão paz e prosperidade eu tô sempre aproveitando o momento presente se eu lembro de algo do passado é pra lembrar das valiosas lições que eu aprendi obrigado Deus por todas as lições que eu aprendi na vida obrigado por eu ser essa pessoa tão boa eu me amo muito amo cada detalhe do meu ser eu sou amor eu sou perdão eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou eu sou uma pessoa iluminada porque eu tô sempre vibrando amor com tudo e com todos obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre eu vivo amor o dia todo a todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho eu sou perdão eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram eu me perdoo pelos meus erros do passado porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparada eu sei que cometemos erros e essa é nossa forma de aprender e eu sou grato por isso obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu sou uma pessoa grata por tudo que eu vivi pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com meus erros obrigado Deus por eu ser tão sábio assim hoje em dia eu sou calma porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou eu me amo muito sempre que eu me olho no espelho fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou eu me amo e sou feliz com quem eu sou as pessoas notam isso elas notam a minha energia obrigado Deus por eu ser essa pessoa maravilhosa eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode eu sou generoso e adoro fazer o bem por isso eu sou tão abençoado hoje eu sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito eu sou grato pelos meus erros eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi por isso sou tão grato pelo meu passado agradeço deus por tudo que eu vivi na vida eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci eu adoro enfrentar os problemas sempre que eu supero os problemas eu fico mais forte e mais inteligente eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor Eu amo a vida maravilhosa que eu tenho. Obrigado, Deus, por essa família abençoada que eu tenho. Eu só penso coisas positivas, por isso que eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida. Até os obstáculos me deixam feliz, porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor. Obrigado, Pai, por eu ter essa energia tão positiva, sempre de muito amor por tudo e por todos. Eu me amo. Sempre que eu acordo, já sorrio pela vida boa que eu tenho. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Eu sou muito abençoado. Eu tenho saúde, paz, sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor. Eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também. Obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou. Eu sou grata por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Quando eu olho para trás, fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo o que acontece na minha vida. Eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu sou muito feliz por essa família tão abençoada. Eu sou uma pessoa realizada, porque eu tenho saúde, sou bonito, inteligente e tudo sempre dá certo para mim. Eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo, está sempre feliz com a vida. Eu sou uma pessoa boa e justa, por isso todos gostam tanto de mim assim. Eu sou uma pessoa calma, porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo. É só ter calma e paciência. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou muito grato por saber o que eu sei, e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi, e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. O amor é a minha marca registrada. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente. Eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero, por isso eu sou tão feliz assim. Eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo o que quer na vida. Eu só tenho pensamentos bons, pensamentos de amor, gratidão, paz e prosperidade. Eu estou sempre aproveitando o momento presente. Se eu lembro de algo do passado, é para lembrar das valiosas lições que eu aprendi. Obrigado, Deus, por todas as lições que eu aprendi na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa tão boa. Eu me amo muito, amo cada detalhe do meu ser. Eu sou o amor. Eu sou o perdão. Eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou. Eu sou uma pessoa iluminada, porque eu estou sempre vibrando amor com tudo e com todos. Obrigado por eu ser essa pessoa que trata a todos com muito amor sempre. Eu vivo o amor o dia todo. A todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho. Eu sou o perdão. Eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram. Eu me perdoo pelos meus erros do passado, porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado. Eu sei que cometemos erros e essa é a nossa forma de aprender e eu sou grato por isso. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa grata por tudo o que eu vivi, pelos momentos bons e principalmente pelos ruins, que me fizeram ser tão forte assim. Eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado. Eu sou uma pessoa sábia, porque eu aprendi muitas coisas com os meus erros. Obrigado, Deus, por eu ser tão sábio assim hoje em dia. Eu sou calmo, porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou. Eu me amo muito. Sempre que eu me olho no espelho, fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou. Eu me amo e sou feliz com quem eu sou. As pessoas notam isso. Elas notam a minha energia. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode. Eu sou generoso e adoro fazer o bem, por isso eu sou tão abençoado. Hoje eu sou uma pessoa muito inteligente, porque as burradas que eu cometi me ensinaram muito. Eu sou grato pelos meus erros. Eu sou uma pessoa boa hoje em dia, graças aos erros que eu cometi. Por isso eu sou tão grato pelo meu passado. Obrigado, Deus, por tudo que eu vivi na vida. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci. Eu adoro enfrentar os problemas. Sempre que eu supero os problemas, eu fico mais forte e mais inteligente. Eu trato todas as pessoas com muito amor, porque eu sou amor. Eu amo a vida maravilhosa que eu tenho. Obrigado, Deus, por essa família abençoada que eu tenho. Eu só penso coisas positivas, por isso que eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida. Até os obstáculos me deixam feliz, porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor. Obrigado, Pai, por eu ter essa energia tão positiva, sempre de muito amor por tudo e por todos. Eu me amo, sempre que eu acordo, já sorrio pela vida boa que eu tenho. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Eu sou muito abençoado, eu tenho saúde, paz, sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor. Eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também. Obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Quando eu olho para trás, fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo o que acontece na minha vida. Eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu sou muito feliz por essa família tão abençoada. Eu sou uma pessoa realizada, porque eu tenho saúde, sou bonito, inteligente e tudo sempre dá certo para mim. Eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo, está sempre feliz com a vida. Eu sou uma pessoa boa e justa, por isso todos gostam tanto de mim assim. Eu sou uma pessoa calma, porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo, é só ter calma e paciência. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. O amor é a minha marca registrada, eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente. Eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero, por isso eu sou tão feliz assim. Eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo o que quer na vida. Eu só tenho pensamentos bons, pensamentos de amor, gratidão, paz e prosperidade. Eu estou sempre aproveitando o momento presente. Se eu lembro de algo do passado, é para lembrar das valiosas lições que eu aprendi. Obrigado, Deus, por todas as lições que eu aprendi na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa tão boa. Eu me amo muito, amo cada detalhe do meu ser. Eu sou o amor. Eu sou o perdão. Eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou. Eu sou uma pessoa iluminada, porque eu estou sempre vibrando amor com tudo e com todos. Obrigado por eu ser essa pessoa que trata a todos com muito amor sempre. Eu vivo o amor o dia todo. A todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho. Eu sou o perdão. Eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram. Eu me perdoo pelos meus erros do passado, porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado. Eu sei que cometemos erros e essa é a nossa forma de aprender e eu sou grato por isso. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa grata por tudo o que eu vivi, pelos momentos bons e principalmente pelos ruins, que me fizeram ser tão forte assim. Eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado. Eu sou uma pessoa sábia, porque eu aprendi muitas coisas com meus erros. Obrigado, Deus, por eu ser tão sábio assim hoje em dia. Eu sou calmo, porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou. Eu me amo muito. Sempre que eu me olho no espelho, fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou. Eu me amo e sou feliz com quem eu sou. As pessoas notam isso. Elas notam a minha energia. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode. Eu sou generoso e adoro fazer o bem e por isso eu sou tão abençoado. Hoje eu sou uma pessoa muito inteligente, porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito. Eu sou grato pelos meus erros. Eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi. Por isso eu sou tão grato pelo meu passado. Obrigado, Deus, por tudo que eu vivi na vida. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci. Eu adoro enfrentar os problemas. Sempre que eu supero os problemas, eu fico mais forte e mais inteligente. Eu trato todas as pessoas com muito amor, porque eu sou amor. Eu amo a vida maravilhosa que eu tenho. Obrigado, Deus, por essa família abençoada que eu tenho. Eu só penso coisas positivas. Por isso que eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida. Até os obstáculos me deixam feliz, porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor. Obrigado, Pai, por eu ter essa energia tão positiva, sempre de muito amor por tudo e por todos. Eu me amo. Sempre que eu acordo, já sorrio pela vida boa que eu tenho. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado. Por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Eu sou muito abençoado. Eu tenho saúde, paz, sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor. Eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também. Obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Quando eu olho para trás, fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo o que acontece na minha vida. Eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu sou muito feliz por essa família tão abençoada. Eu sou uma pessoa realizada, porque eu tenho saúde, sou bonito, inteligente e tudo sempre dá certo para mim. Eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo, está sempre feliz com a vida. Eu sou uma pessoa boa e justa, por isso todos gostam tanto de mim assim. Eu sou uma pessoa calma, porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo, é só ter calma e paciência. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. O amor é a minha marca registrada. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente. Eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero, por isso eu sou tão feliz assim. Eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo o que quer na vida. Eu só tenho pensamentos bons, pensamentos de amor, gratidão, paz e prosperidade. Eu estou sempre aproveitando o momento presente. Se eu lembro de algo do passado, é para lembrar das valiosas lições que eu aprendi. Obrigado, Deus, por todas as lições que eu aprendi na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa tão boa. Eu me amo muito, amo cada detalhe do meu ser. Eu sou o amor. Eu sou o perdão. Eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou. Eu sou uma pessoa iluminada, porque eu estou sempre vibrando amor com tudo e com todos. Obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre. Eu vivo o amor o dia todo. A todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho. Eu sou o perdão. Eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram. Eu me perdoo pelos meus erros do passado, porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado. Eu sei que cometemos erros e essa é a nossa forma de aprender e eu sou grato por isso. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa grata por tudo o que eu vivi, pelos momentos bons e principalmente pelos ruins, que me fizeram ser tão forte assim. Eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado. Eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com os meus erros. Obrigado, Deus, por eu ser tão sábio assim hoje em dia. Eu sou calmo porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou. Eu me amo muito. Sempre que eu me olho no espelho, fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou. Eu me amo e sou feliz com quem eu sou. As pessoas notam isso. Elas notam a minha energia. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode. Eu sou generoso e adoro fazer o bem e por isso eu sou tão abençoado. Hoje eu sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito. Eu sou grato pelos meus erros. Eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi. Por isso eu sou tão grato pelo meu passado. Obrigado, Deus, por tudo que eu vivi na vida. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci. Eu adoro enfrentar os problemas. Sempre que eu supero os problemas, eu fico mais forte e mais inteligente. Eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor. Eu amo a vida maravilhosa que eu tenho. Obrigado, Deus, por essa família abençoada que eu tenho. Eu só penso coisas positivas, por isso que eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida. Até os obstáculos me deixam feliz, porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor. Obrigado, Pai, por eu ter essa energia tão positiva. Sempre de muito amor por tudo e por todos. Eu me amo. Sempre que eu acordo, já sorrio pela vida boa que eu tenho. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado. Por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Eu sou muito abençoado. Eu tenho saúde, paz, sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor. Eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também. Obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou. Eu sou grata por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Quando eu olho para trás, fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo o que acontece na minha vida. Eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu sou muito feliz por essa família tão abençoada. Eu sou uma pessoa realizada, porque eu tenho saúde, sou bonito, inteligente e tudo sempre dá certo para mim. Eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo, está sempre feliz com a vida. Eu sou uma pessoa boa e justa, por isso todos gostam tanto de mim assim. Eu sou uma pessoa calma, porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo. É só ter calma e paciência. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. O amor é a minha marca registrada. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu já acordo com a vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente. Eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero, por isso eu sou tão feliz assim. Eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo o que quer na vida. Eu só tenho pensamentos bons, pensamentos de amor, gratidão, paz e prosperidade. Eu estou sempre aproveitando o momento presente. Se eu lembro de algo do passado, é para lembrar das valiosas lições que eu aprendi. Obrigado, Deus, por todas as lições que eu aprendi na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa tão boa. Eu me amo muito. Amo cada detalhe do meu ser. Eu sou o amor. Eu sou o perdão. Eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou. Eu sou uma pessoa iluminada, porque eu estou sempre vibrando amor com tudo e com todos. Obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre. Eu vivo o amor o dia todo. A todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho. Eu sou o perdão. Eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram. Eu me perdoo pelos meus erros do passado, porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado. Eu sei que cometemos erros e essa é a nossa forma de aprender e eu sou grato por isso. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa grata por tudo o que eu vivi, pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim. Eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado. Eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com meus erros. Obrigado, Deus, por eu ser tão sábio assim hoje em dia. Eu sou calmo porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou. Eu me amo muito. Sempre que eu me olho no espelho, fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou. Eu me amo e sou feliz com quem eu sou. As pessoas notam isso. Elas notam a minha energia. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode. Eu sou generoso e adoro fazer o bem. Por isso eu sou tão abençoado. Hoje eu sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito. Eu sou grato pelos meus erros. Eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi. Por isso eu sou tão grato pelo meu passado. Obrigado, Deus, por tudo que eu vivi na vida. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci. Eu adoro enfrentar os problemas. Sempre que eu supero os problemas, eu fico mais forte e mais inteligente. Eu trato todas as pessoas com muito amor, porque eu sou amor. Eu amo a vida maravilhosa que eu tenho. Obrigado, Deus, por essa família abençoada que eu tenho. Eu só penso coisas positivas, por isso que eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida. Até os obstáculos me deixam feliz, porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor. Obrigado, Pai, por eu ter essa energia tão positiva. Sempre de muito amor por tudo e por todos. Eu me amo. Sempre que eu acordo, já sorrio pela vida boa que eu tenho. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado. Por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Eu sou muito abençoado. Eu tenho saúde, paz, sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor. Eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também. Obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou. Eu sou grata por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Quando eu olho para trás, fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo o que acontece na minha vida. Eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu sou muito feliz por essa família tão abençoada. Eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde, sou bonito, inteligente e tudo sempre dá certo para mim. Eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo, está sempre feliz com a vida. Eu sou uma pessoa boa e justa, por isso todos gostam tanto de mim assim. Eu sou uma pessoa calma, porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo. É só ter calma e paciência. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. O amor é a minha marca registrada. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu já acordo com a vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que eu vou ter pela frente. Eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero, por isso eu sou tão feliz assim. Eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo o que quer na vida. Eu só tenho pensamentos bons, pensamentos de amor, gratidão, paz e prosperidade. Eu estou sempre aproveitando o momento presente. Se eu lembro de algo do passado, é para lembrar das valiosas lições que eu aprendi. Obrigado, Deus, por todas as lições que eu aprendi na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa tão boa. Eu me amo muito. Amo cada detalhe do meu ser. Eu sou o amor. Eu sou o perdão. Eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou. Eu sou uma pessoa iluminada, porque eu estou sempre vibrando amor com tudo e com todos. Obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre. Eu vivo o amor o dia todo. A todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho. Eu sou o perdão. Eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram. Eu me perdoo pelos meus erros do passado, porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado. Eu sei que cometemos erros e essa é a nossa forma de aprender e eu sou grato por isso. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa grata por tudo o que eu vivi, pelos momentos bons e principalmente pelos ruins, que me fizeram ser tão forte assim. Eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado. Eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com os meus erros. Obrigado, Deus, por eu ser tão sábio assim hoje em dia. Eu sou calmo porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou. Eu me amo muito. Sempre que eu me olho no espelho, fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou. Eu me amo e sou feliz com quem eu sou. As pessoas notam isso. Elas notam a minha energia. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode. Eu sou generoso e adoro fazer o bem e por isso eu sou tão abençoado. Hoje eu sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito. Eu sou grato pelos meus erros. Eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi. Por isso eu sou tão grato pelo meu passado. Obrigado, Deus, por tudo que eu vivi na vida. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci. Eu adoro enfrentar os problemas. Sempre que eu supero os problemas, eu fico mais forte e mais inteligente. Eu trato todas as pessoas com muito amor, porque eu sou amor. Eu amo a vida maravilhosa que eu tenho. Obrigado, Deus, por essa família abençoada que eu tenho. Eu só penso coisas positivas, por isso que eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida. Até os obstáculos me deixam feliz, porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor. Obrigado, Pai, por eu ter essa energia tão positiva. Sempre de muito amor por tudo e por todos. Eu me amo. Sempre que eu acordo, já sorrio pela vida boa que eu tenho. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado. Por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Eu sou muito abençoado. Eu tenho saúde, paz, sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor. Eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também. Obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou. Eu sou grata por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Quando eu olho para trás, fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo o que acontece na minha vida. Eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu sou muito feliz por essa família tão abençoada. Eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde, sou bonito, inteligente e tudo sempre dá certo para mim. Eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo, está sempre feliz com a vida. Eu sou uma pessoa boa e justa, por isso todos gostam tanto de mim assim. Eu sou uma pessoa calma, porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo. É só ter calma e paciência. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. O amor é a minha marca registrada. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente. Eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero, por isso eu sou tão feliz assim. Eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo o que quer na vida. Eu só tenho pensamentos bons, pensamentos de amor, gratidão, paz e prosperidade. Eu estou sempre aproveitando o momento presente. Se eu lembro de algo do passado, é para lembrar das valiosas lições que eu aprendi. Obrigado, Deus, por todas as lições que eu aprendi na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa tão boa. Eu me amo muito. Amo cada detalhe do meu ser. Eu sou o amor. Eu sou o perdão. Eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou. Eu sou uma pessoa iluminada, porque eu estou sempre vibrando amor com tudo e com todos. Obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre. Eu vivo o amor o dia todo. A todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho. Eu sou o perdão. Eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram. Eu me perdoo pelos meus erros do passado, porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado. Eu sei que cometemos erros e essa é a nossa forma de aprender e eu sou grato por isso. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa grata por tudo o que eu vivi, pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim. Eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado. Eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com os meus erros. Obrigado, Deus, por eu ser tão sábio assim hoje em dia. Eu sou calmo porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou. Eu me amo muito. Sempre que eu me olho no espelho, fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou. Eu me amo e sou feliz com quem eu sou. As pessoas notam isso. Elas notam a minha energia. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode. Eu sou generoso e adoro fazer o bem. Por isso eu sou tão abençoado. Hoje eu sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito. Eu sou grato pelos meus erros. Eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi. Por isso eu sou tão grato pelo meu passado. Obrigado, Deus, por tudo que eu vivi na vida. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci. Eu adoro enfrentar os problemas. Sempre que eu supero os problemas, eu fico mais forte e mais inteligente. Eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor. Eu amo a vida maravilhosa que eu tenho. Obrigado, Deus, por essa família abençoada que eu tenho. Eu só penso coisas positivas, por isso que eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida. Até os obstáculos me deixam feliz, porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor. Obrigado, Pai, por eu ter essa energia tão positiva, sempre de muito amor por tudo e por todos. Eu me amo. Sempre que eu acordo, já sorrio pela vida boa que eu tenho. Obrigado, Deus, por tudo que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Eu sou muito abençoado. Eu tenho saúde, paz, sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor. Eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também. Obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou. Eu sou grata por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Quando eu olho para trás, fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo o que acontece na minha vida. Eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu sou muito feliz por essa família tão abençoada. Eu sou uma pessoa realizada, porque eu tenho saúde, sou bonito, inteligente e tudo sempre dá certo para mim. Eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo, está sempre feliz com a vida. Eu sou uma pessoa boa e justa, por isso todos gostam tanto de mim assim. Eu sou uma pessoa calma, porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo. É só ter calma e paciência. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. O amor é a minha marca registrada. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu já acordo com a vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente. Eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero, por isso eu sou tão feliz assim. Eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo o que quer na vida. Eu só tenho pensamentos bons, pensamentos de amor, gratidão, paz e prosperidade. Eu estou sempre aproveitando o momento presente. Se eu lembro de algo do passado, é para lembrar das valiosas lições que eu aprendi. Obrigado, Deus, por todas as lições que eu aprendi na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa tão boa. Eu me amo muito. Amo cada detalhe do meu ser. Eu sou o amor. Eu sou o perdão. Eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou. Eu sou uma pessoa iluminada, porque eu estou sempre vibrando amor com tudo e com todos. Obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre. Eu vivo o amor o dia todo. A todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho. Eu sou o perdão. Eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram. Eu me perdoo pelos meus erros do passado, porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado. Eu sei que cometemos erros e essa é a nossa forma de aprender e eu sou grato por isso. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou. Por isso eu sou grato por eles. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa grata por tudo o que eu vivi, pelos momentos bons e principalmente pelos ruins, que me fizeram ser tão forte assim. Eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado. Eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com meus erros. Obrigado, Deus, por eu ser tão sábio assim hoje em dia. Eu sou calmo porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou. Eu me amo muito. Sempre que eu me olho no espelho, fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou. Eu me amo e sou feliz com quem eu sou. As pessoas notam isso. Elas notam a minha energia. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode. Eu sou generoso e adoro fazer o bem, por isso eu sou tão abençoado. Hoje eu sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito. Eu sou grato pelos meus erros. Eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi. Por isso eu sou tão grato pelo meu passado. Obrigado, Deus, por tudo que eu vivi na vida. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci. Eu adoro enfrentar os problemas. Sempre que eu supero os problemas, eu fico mais forte e mais inteligente. Eu trato todas as pessoas com muito amor, porque eu sou amor. Eu amo a vida maravilhosa que eu tenho. Obrigado, Deus, por essa família abençoada que eu tenho. Eu só penso coisas positivas. Por isso que eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida. Até os obstáculos me deixam feliz, porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor. Obrigado, Pai, por eu ter essa energia tão positiva. Sempre de muito amor por tudo e por todos. Eu me amo. Sempre que eu acordo, já sorrio pela vida boa que eu tenho. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado. Por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Eu sou muito abençoado. Eu tenho saúde, paz, sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor. Eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também. Obrigado, por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Quando eu olho para trás, fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo o que acontece na minha vida. Eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu sou muito feliz por essa família tão abençoada. Eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde, sou bonito, inteligente e tudo sempre dá certo para mim. Eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo, está sempre feliz com a vida. Eu sou uma pessoa boa e justa, por isso todos gostam tanto de mim assim. Eu sou uma pessoa calma, porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo. É só ter calma e paciência. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. O amor é a minha marca registrada. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu já acordo com a vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente. Eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero, por isso eu sou tão feliz assim. Eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo o que quer na vida. Eu só tenho pensamentos bons, pensamentos de amor, gratidão, paz e prosperidade. Eu estou sempre aproveitando o momento presente. Se eu lembro de algo do passado, é para lembrar das valiosas lições que eu aprendi. Obrigado, Deus, por todas as lições que eu aprendi na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa tão boa. Eu me amo muito. Amo cada detalhe do meu ser. Eu sou o amor. Eu sou o perdão. Eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou. Eu sou uma pessoa iluminada, porque eu estou sempre vibrando amor com tudo e com todos. Obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre. Eu vivo o amor o dia todo. A todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho. Eu sou o perdão. Eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram. Eu me perdoo pelos meus erros do passado, porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado. Eu sei que cometemos erros e essa é a nossa forma de aprender e eu sou grato por isso. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Deus nunca me desamparou. Por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou. Por isso eu sou grato por eles. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa grata por tudo o que eu vivi. Pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim. Eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado. Eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com meus erros. Obrigado, Deus, por eu ser tão sábio assim hoje em dia. Eu sou calmo porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou. Eu me amo muito. Sempre que eu me olho no espelho, fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou. Eu me amo e sou feliz com quem eu sou. As pessoas notam isso. Elas notam a minha energia. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode. Eu sou generoso e adoro fazer o bem. Por isso eu sou tão abençoado. Hoje eu sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito. Eu sou grato pelos meus erros. Eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi. Por isso eu sou tão grato pelo meu passado. Obrigado, Deus, por tudo que eu vivi na vida. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci. Eu adoro enfrentar os problemas. Sempre que eu supero os problemas, eu fico mais forte e mais inteligente. Eu trato todas as pessoas com muito amor, porque eu sou amor. Eu amo a vida maravilhosa que eu tenho. Obrigado, Deus, por essa família abençoada que eu tenho. Eu só penso coisas positivas, por isso que eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida. Até os obstáculos me deixam feliz, porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor. Obrigado, Pai, por eu ter essa energia tão positiva. Sempre de muito amor por tudo e por todos. Eu me amo. Sempre que eu acordo, já sorrio pela vida boa que eu tenho. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado. Por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Eu sou muito abençoado. Eu tenho saúde, paz, sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor. Eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também. Obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Quando eu olho para trás, fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo o que acontece na minha vida. Eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu sou muito feliz por essa família tão abençoada. Eu sou uma pessoa realizada, porque eu tenho saúde, sou bonito, inteligente e tudo sempre dá certo para mim. Eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo, está sempre feliz com a vida. Eu sou uma pessoa boa e justa, por isso todos gostam tanto de mim assim. Eu sou uma pessoa calma, porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo. É só ter calma e paciência. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. O amor é a minha marca registrada. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu já acordo com a vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente. Eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero, por isso eu sou tão feliz assim. Eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo o que quer na vida. Eu só tenho pensamentos bons, pensamentos de amor, gratidão, paz e prosperidade. Eu estou sempre aproveitando o momento presente. Se eu lembro de algo do passado, é para lembrar das valiosas lições que eu aprendi. Obrigado, Deus, por todas as lições que eu aprendi na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa tão boa. Eu me amo muito. Amo cada detalhe do meu ser. Eu sou o amor. Eu sou o perdão. Eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou. Eu sou uma pessoa iluminada, porque eu estou sempre vibrando amor com tudo e com todos. Obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre. Eu vivo o amor o dia todo. A todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho. Eu sou o perdão. Eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram. Eu me perdoo pelos meus erros do passado, porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado. Eu sei que cometemos erros e essa é a nossa forma de aprender e eu sou grato por isso. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa grata por tudo o que eu vivi, pelos momentos bons e principalmente pelos ruins, que me fizeram ser tão forte assim. Eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado. Eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com os meus erros. Obrigado, Deus, por eu ser tão sábio assim hoje em dia. Eu sou calmo porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou. Eu me amo muito. Sempre que eu me olho no espelho, fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou. Eu me amo e sou feliz com quem eu sou. As pessoas notam isso. Elas notam a minha energia. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode. Eu sou generoso e adoro fazer o bem. Por isso eu sou tão abençoado. Hoje eu sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito. Eu sou grato pelos meus erros. Eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi. Por isso eu sou tão grato pelo meu passado. Obrigado, Deus, por tudo que eu vivi na vida. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci. Eu adoro enfrentar os problemas. Sempre que eu supero os problemas, eu fico mais forte e mais inteligente. Eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor. Eu amo a vida maravilhosa que eu tenho. Obrigado, Deus, por essa família abençoada que eu tenho. Eu só penso coisas positivas, por isso que eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida. Até os obstáculos me deixam feliz, porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor. Obrigado, Pai, por eu ter essa energia tão positiva, sem pedir muito amor por tudo e por todos. Eu me amo. Sempre que eu acordo, já sorrio pela vida boa que eu tenho. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado. Por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Eu sou muito abençoado. Eu tenho saúde, paz, sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor. Eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também. Obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou. Eu sou grata por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Quando eu olho para trás, fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo o que acontece na minha vida. Eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu sou muito feliz por essa família tão abençoada. Eu sou uma pessoa realizada, porque eu tenho saúde, sou bonito, inteligente e tudo sempre dá certo para mim. Eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo, está sempre feliz com a vida. Eu sou uma pessoa boa e justa, por isso todos gostam tanto de mim assim. Eu sou uma pessoa calma, porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo. É só ter calma e paciência. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. O amor é a minha marca registrada. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente. Eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero, por isso eu sou tão feliz assim. Eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo o que quer na vida. Eu só tenho pensamentos bons, pensamentos de amor, gratidão, paz e prosperidade. Eu estou sempre aproveitando o momento presente. Se eu lembro de algo do passado, é para lembrar das valiosas lições que eu aprendi. Obrigado, Deus, por todas as lições que eu aprendi na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa tão boa. Eu me amo muito. Amo cada detalhe do meu ser. Eu sou o amor. Eu sou o perdão. Eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou. Eu sou uma pessoa iluminada, porque eu estou sempre vibrando amor com tudo e com todos. Obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre. Eu vivo o amor o dia todo. A todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho. Eu sou o perdão. Eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram. Eu me perdoo pelos meus erros do passado, porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado. Eu sei que cometemos erros e essa é a nossa forma de aprender e eu sou grato por isso. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa grata por tudo o que eu vivi, pelos momentos bons e principalmente pelos ruins, que me fizeram ser tão forte assim. Eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado. Eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com meus erros. Obrigado, Deus, por eu ser tão sábio assim hoje em dia. Eu sou calmo porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou. Eu me amo muito. Sempre que eu me olho no espelho, fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou. Eu me amo e sou feliz com quem eu sou. As pessoas notam isso. Elas notam a minha energia. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode. Eu sou generoso e adoro fazer o bem. Por isso eu sou tão abençoado. Hoje eu sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito. Eu sou grato pelos meus erros. Eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi. Por isso eu sou tão grato pelo meu passado. Obrigado, Deus, por tudo que eu vivi na vida. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci. Eu adoro enfrentar os problemas. Sempre que eu supero os problemas, eu fico mais forte e mais inteligente. Eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor. Eu amo a vida maravilhosa que eu tenho. Obrigado, Deus, por essa família abençoada que eu tenho. Eu só penso coisas positivas. Por isso que eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida. Até os obstáculos me deixam feliz, porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor. Obrigado, Pai, por eu ter essa energia tão positiva. Sempre de muito amor por tudo e por todos. Eu me amo. Sempre que eu acordo, já sorrio pela vida boa que eu tenho. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado. Por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Eu sou muito abençoado. Eu tenho saúde, paz, sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor. Eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também. Obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Quando eu olho para trás, fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo o que acontece na minha vida. Eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu sou muito feliz por essa família tão abençoada. Eu sou uma pessoa realizada, porque eu tenho saúde, sou bonito, inteligente e tudo sempre dá certo para mim. Eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo, está sempre feliz com a vida. Eu sou uma pessoa boa e justa, por isso todos gostam tanto de mim assim. Eu sou uma pessoa calma, porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo. É só ter calma e paciência. Deus nunca me desamparou. Por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou muito grato por saber o que eu sei. E por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi. E sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. O amor é a minha marca registrada. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou. Por isso eu sou grato por eles. Eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que eu vou ter pela frente. Eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero. Por isso eu sou tão feliz assim. Eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo o que quer na vida. Eu só tenho pensamentos bons. Pensamentos de amor, gratidão, paz e prosperidade. Eu estou sempre aproveitando o momento presente. Se eu lembro de algo do passado, é para lembrar das valiosas lições que eu aprendi. Obrigado, Deus, por todas as lições que eu aprendi na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa tão boa. Eu me amo muito. Amo cada detalhe do meu ser. Eu sou o amor. Eu sou o perdão. Eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou. Eu sou uma pessoa iluminada, porque eu estou sempre vibrando amor com tudo e com todos. Obrigado por eu ser essa pessoa que trata a todos com muito amor sempre. Eu vibro amor o dia todo. A todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho. Eu sou o perdão. Eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram. Eu me perdoo pelos meus erros do passado, porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado. Eu sei que cometemos erros e essa é a nossa forma de aprender e eu sou grato por isso. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa grata por tudo o que eu vivi, pelos momentos bons e principalmente pelos ruins, que me fizeram ser tão forte assim. Eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado. Eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com os meus erros. Obrigado, Deus, por eu ser tão sábio assim hoje em dia. Eu sou calmo porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou. Eu me amo muito. Sempre que eu me olho no espelho, fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou. Eu me amo e sou feliz com quem eu sou. As pessoas notam isso. Elas notam a minha energia. Eu me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode. Eu sou generoso e adoro fazer o bem e por isso eu sou tão abençoado. Hoje eu sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito. Eu sou grato pelos meus erros. Eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi. Por isso eu sou tão grato pelo meu passado. Obrigado, Deus, por tudo que eu vivi na vida. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci. Eu adoro enfrentar os problemas. Eu adoro enfrentar os problemas. Sempre que eu supero os problemas, eu fico mais forte e mais inteligente. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu amo a vida maravilhosa que eu tenho. Obrigado, Deus, por essa família abençoada que eu tenho. Eu só penso coisas positivas, por isso que eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida. Até os obstáculos me deixam feliz, porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor. Obrigado, Pai, por eu ter essa energia tão positiva, sempre de muito amor por tudo e por todos. Eu me amo. Sempre que eu acordo, já sorrio pela vida boa que eu tenho. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Eu sou muito abençoado. Eu tenho saúde, paz, sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor. Eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também. Obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Quando eu olho para trás, fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo o que acontece na minha vida. Eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu sou muito feliz por essa família tão abençoada. Eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde, sou bonito, inteligente e tudo sempre dá certo para mim. Eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo, está sempre feliz com a vida. Eu sou uma pessoa boa e justa, por isso todos gostam tanto de mim assim. Eu sou uma pessoa calma porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo, é só ter calma e paciência. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. O amor é a minha marca registrada. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente. Eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero, por isso eu sou tão feliz assim. Eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo o que quer na vida. Eu só tenho pensamentos bons, pensamentos de amor, gratidão, paz e prosperidade. Eu estou sempre aproveitando o momento presente. Se eu lembro de algo do passado, é para lembrar das valiosas lições que eu aprendi. Obrigado, Deus, por todas as lições que eu aprendi na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa tão boa. Eu me amo muito. Amo cada detalhe do meu ser. Eu sou o amor. Eu sou o perdão. Eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou. Eu sou uma pessoa iluminada, porque eu estou sempre vibrando amor com tudo e com todos. Obrigado por eu ser essa pessoa que trata a todos com muito amor sempre. Eu vibro amor o dia todo. A todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho. Eu sou o perdão. Eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram. Eu me perdoo pelos meus erros do passado, porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado. Eu sei que cometemos erros e essa é a nossa forma de aprender e eu sou grato por isso. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa grata por tudo o que eu vivi, pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim. Eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado. Eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com os meus erros. Obrigado, Deus, por eu ser tão sábio assim hoje em dia. Eu sou calmo porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou. Eu me amo muito. Sempre que eu me olho no espelho, fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou. Eu me amo e sou feliz com quem eu sou. As pessoas notam isso. Elas notam a minha energia. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode. Eu sou generoso e adoro fazer o bem e por isso eu sou tão abençoado. Hoje eu sou uma pessoa muito inteligente porque as burradas que eu cometi me ensinaram muito. Eu sou grato pelos meus erros. Eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi. Por isso eu sou tão grato pelo meu passado. Obrigado, Deus, por tudo que eu vivi na vida. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci. Eu adoro enfrentar os problemas. Sempre que eu supero os problemas, eu fico mais forte e mais inteligente. Eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor. Eu amo a vida maravilhosa que eu tenho. Obrigado, Deus, por essa família abençoada que eu tenho. Eu só penso coisas positivas. Por isso que eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida. Até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor. Obrigado, Pai, por eu ter essa energia tão positiva. Sempre de muito amor por tudo e por todos. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado. Por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Eu sou muito abençoado. Eu tenho saúde, paz, sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor. Eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também. Obrigado, Pai, por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Quando eu olho para trás, fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo o que acontece na minha vida. Eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu sou muito feliz por essa família tão abençoada. Eu sou uma pessoa realizada, porque eu tenho saúde, sou bonito, inteligente e tudo sempre dá certo para mim. Eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo, está sempre feliz com a vida. Eu sou uma pessoa boa e justa, por isso todos gostam tanto de mim assim. Eu sou uma pessoa calma, porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo. É só ter calma e paciência. Deus nunca me desamparou. Por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. O amor é a minha marca registrada. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu já acordo com a vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que eu vou ter pela frente. Eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero, por isso eu sou tão feliz assim. Eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo o que quer na vida. Eu só tenho pensamentos bons, pensamentos de amor, gratidão, paz e prosperidade. Eu estou sempre aproveitando o momento presente. Se eu lembro de algo do passado, é para lembrar das valiosas lições que eu aprendi. Obrigado, Deus, por todas as lições que eu aprendi na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa tão boa. Eu me amo muito. Amo cada detalhe do meu ser. Eu sou o amor. Eu sou o perdão. Eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou. Eu sou uma pessoa iluminada, porque eu estou sempre vibrando amor com tudo e com todos. Obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre. Eu vivo o amor o dia todo. A todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho. Eu sou o perdão. Eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram. Eu me perdoo pelos meus erros do passado, porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado. Eu sei que cometemos erros e essa é a nossa forma de aprender e eu sou grato por isso. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou. Por isso eu sou grato por eles. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa grata por tudo o que eu vivi, pelos momentos bons e principalmente pelos ruins, que me fizeram ser tão forte assim. Eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado. Eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com os meus erros. Obrigado, Deus, por eu ser tão sábio assim hoje em dia. Eu sou calmo porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou. Eu me amo muito. Sempre que eu me olho no espelho, fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou. Eu me amo e sou feliz com quem eu sou. As pessoas notam isso. Elas notam a minha energia. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode. Eu sou uma pessoa muito inteligente, porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito. Eu sou grato pelos meus erros. Eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi. Por isso, eu sou tão grato pelo meu passado. Obrigado, Deus, por tudo que eu vivi na vida. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci. Eu adoro enfrentar os problemas. Sempre que eu supero os problemas, eu fico mais forte e mais inteligente. Eu trato todas as pessoas com muito amor, porque eu sou amor. Eu amo a vida maravilhosa que eu tenho. Obrigado, Deus, por essa família abençoada que eu tenho. Eu só penso coisas positivas. Por isso que eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida. Até os obstáculos me deixam feliz, porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor. Obrigado, Pai, por eu ter essa energia tão positiva, sempre de muito amor por tudo e por todos. Eu me amo. Sempre que eu acordo, já sorrio pela vida boa que eu tenho. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Eu sou muito abençoado. Eu tenho saúde, paz, sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor. Eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também. Obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Quando eu olho para trás, fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo o que acontece na minha vida. Eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu sou muito feliz por essa família tão abençoada. Eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde, sou bonito, inteligente e tudo sempre dá certo para mim. Eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo, está sempre feliz com a vida. Eu sou uma pessoa boa e justa, por isso todos gostam tanto de mim assim. Eu sou uma pessoa calma, porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo. É só ter calma e paciência. Deus nunca me desamparou. Por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. O amor é a minha marca registrada. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou. Por isso eu sou grato por eles. Eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente. Eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero. Por isso eu sou tão feliz assim. Eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo o que quer na vida. Eu só tenho pensamentos bons. Pensamentos de amor, gratidão, paz e prosperidade. Eu estou sempre aproveitando o momento presente. Se eu lembro de algo do passado é para lembrar das valiosas lições que eu aprendi. Obrigado, Deus, por todas as lições que eu aprendi na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa tão boa. Eu me amo muito. Amo cada detalhe do meu ser. Eu sou o amor. Eu sou o perdão. Eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou. Eu sou uma pessoa iluminada porque eu estou sempre vibrando amor com tudo e com todos. Obrigado por eu ser essa pessoa que trata a todos com muito amor sempre. Eu vivo o amor o dia todo. A todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho. Eu sou o perdão. Eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram. Eu me perdoo pelos meus erros passados porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparada. Eu sei que cometemos erros e essa é a nossa forma de aprender e eu sou grato por isso. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Deus nunca me desamparou. Por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou. Por isso eu sou grato por eles. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa grata por tudo o que eu vivi, pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim. Eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado. Eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com os meus erros. Obrigado, Deus, por eu ser tão sábia assim hoje em dia. Eu sou calmo porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou. Eu me amo muito. Sempre que eu me olho no espelho, fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível. Eu me amo e sou feliz com quem eu sou. As pessoas notam isso. Elas notam a minha energia. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode. Eu sou generoso e adoro fazer o bem. Por isso eu sou tão abençoado. Hoje eu sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito. Eu sou grato pelos meus erros. Eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi. Por isso eu sou tão grato pelo meu passado. Obrigado, Deus, por tudo que eu vivi na vida. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci. Eu adoro enfrentar os problemas. Eu fico mais forte e mais inteligente. Eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor. Eu amo a vida maravilhosa que eu tenho. Obrigado, Deus, por essa família abençoada que eu tenho. Eu só penso coisas positivas. Por isso que eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida. Até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor. Obrigado, Pai, por eu ter essa energia tão positiva. Sempre de muito amor por tudo e por todos. Eu me amo. Sempre que eu acordo, já sorrio pela vida boa que eu tenho. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado. Por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Eu sou muito abençoado. Eu tenho saúde, paz, sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor. Eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também. Obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou. Eu sou grata por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Quando eu olho para trás, fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo o que acontece na minha vida. Eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu sou muito feliz por essa família tão abençoada. eu sou uma pessoa realizada. Eu sou uma pessoa realizada, porque eu tenho saúde, sou bonito, inteligente e tudo sempre dá certo para mim. eu sou uma pessoa que está feliz com a vida. Eu sou uma pessoa boa e justa, por isso todos gostam tanto de mim assim. Eu sou uma pessoa calma, porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo. é só ter calma e paciência. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. O amor é a minha marca registrada, eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que eu vou ter pela frente. Eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero, por isso eu sou tão feliz assim. Eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo o que quer na vida. Eu só tenho pensamentos bons, pensamentos de amor, gratidão, paz e prosperidade. Eu estou sempre aproveitando o momento presente. Se eu lembro de algo do passado, é para lembrar das valiosas lições que eu aprendi. Obrigado, Deus, por todas as lições que eu aprendi na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa tão boa. Eu me amo muito, amo cada detalhe do meu ser. Eu sou o amor. Eu sou o perdão. Eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou. Eu sou uma pessoa iluminada, porque eu estou sempre vibrando amor com tudo e com todos. Obrigado por eu ser essa pessoa que trata a todos com muito amor sempre. Eu vivo o amor o dia todo. A todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho. Eu sou o perdão. Eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram. Eu me perdoo pelos meus erros do passado, porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado. Eu sei que cometemos erros e essa é a nossa forma de aprender e eu sou grato por isso. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa grata por tudo o que eu vivi, pelos momentos bons e principalmente pelos ruins, que me fizeram ser tão forte assim. Eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado. Eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com os meus erros. Obrigado, Deus, por eu ser tão sábio assim hoje em dia. Eu sou calmo porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou. Eu me amo muito. Sempre que eu me olho no espelho, fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou. Eu me amo e sou feliz com quem eu sou. As pessoas notam isso. Elas notam a minha energia. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode. Eu sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito. Eu sou grato pelos meus erros. Eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi. Por isso, eu sou tão grato pelo meu passado. Obrigado, Deus, por tudo que eu vivi na vida. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci. Eu adoro enfrentar os problemas. Sempre que eu supero os problemas, eu fico mais forte e mais inteligente. Eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor. Eu amo a vida maravilhosa que eu tenho. Obrigado, Deus, por essa família abençoada que eu tenho. Eu só penso coisas positivas. Por isso que eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida. Até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor. Obrigado, Pai, por eu ter essa energia tão positiva, sempre de muito amor por tudo e por todos. Eu me amo, sempre que eu acordo, já sorrio pela vida boa que eu tenho. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Eu sou muito abençoado. Eu tenho saúde, paz, sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor. Eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou. Eu sou grata por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Quando eu olho para trás, fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo o que acontece na minha vida. Eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu sou muito feliz por essa família tão abençoada. Eu sou uma pessoa realizada, porque eu tenho saúde, sou bonito, inteligente e tudo sempre dá certo para mim. Eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo, está sempre feliz com a vida. Eu sou uma pessoa boa e justa, por isso todos gostam tanto de mim assim. Eu sou uma pessoa calma, porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo, é só ter calma e paciência. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. O amor é a minha marca registrada. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente. Eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero, por isso eu sou tão feliz assim. Eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo o que quer na vida. Eu só tenho pensamentos bons, pensamentos de amor, gratidão, paz e prosperidade. Eu estou sempre aproveitando o momento presente. Se eu lembro de algo do passado, é para lembrar das valiosas lições que eu aprendi. Obrigado, Deus, por todas as lições que eu aprendi na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa tão boa. Eu me amo muito. Amo cada detalhe do meu ser. Eu sou o amor. Eu sou o perdão. Eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou. Eu sou uma pessoa iluminada, porque eu estou sempre vibrando amor com tudo e com todos. Obrigado por eu ser essa pessoa que trata a todos com muito amor sempre. Eu vibro amor o dia todo. A todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho. Eu sou o perdão. Eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram. Eu me perdoo pelos meus erros do passado, porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado. Eu sei que cometemos erros e essa é a nossa forma de aprender e eu sou grato por isso. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa grata por tudo o que eu vivi, pelos momentos bons e principalmente pelos ruins, que me fizeram ser tão forte assim. Eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado. Eu sou uma pessoa sábia, porque eu aprendi muitas coisas com os meus erros. Obrigado, Deus, por eu ser tão sábio assim hoje em dia. Eu sou calmo, porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou. Eu me amo muito. Sempre que eu me olho no espelho, fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou. Eu me amo e sou feliz com quem eu sou. As pessoas notam isso. Elas notam a minha energia. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode. Eu sou generoso e adoro fazer o bem e por isso eu sou tão abençoado. Hoje eu sou uma pessoa muito inteligente, porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito. Eu sou grato pelos meus erros. Eu sou uma pessoa boa hoje em dia, graças aos erros que eu cometi. Por isso eu sou tão grato pelo meu passado. Obrigado, Deus, por tudo que eu vivi na vida. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci. Eu adoro enfrentar os problemas. Sempre que eu supero os problemas, eu fico mais forte e mais inteligente. Eu trato todas as pessoas com muito amor, porque eu sou amor. Eu amo a vida maravilhosa que eu tenho. Obrigado, Deus, por essa família abençoada que eu tenho. Eu só penso coisas positivas, por isso que eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida. Até os obstáculos me deixam feliz, porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor. Obrigado, Pai, por eu ter essa energia tão positiva, sempre de muito amor por tudo e por todos. Eu me amo. Sempre que eu acordo, já sorrio pela vida boa que eu tenho. Obrigado, Deus, por tudo que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Eu sou muito abençoado. Eu tenho saúde, paz, sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor. Eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também. Obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Quando eu olho para trás, fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo o que acontece na minha vida. Eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu sou muito feliz por essa família tão abençoada. Eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde, sou bonito, inteligente e tudo sempre dá certo para mim. Eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo, está sempre feliz com a vida. Eu sou uma pessoa boa e justa, por isso todos gostam tanto de mim assim. Eu sou uma pessoa calma, porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo. É só ter calma e paciência. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. O amor é a minha marca registrada. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente. Eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero, por isso eu sou tão feliz assim. Eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo o que quer na vida. Eu só tenho pensamentos bons, pensamentos de amor, gratidão, paz e prosperidade. Eu estou sempre aproveitando o momento presente. Se eu lembro de algo do passado, é para lembrar das valiosas lições que eu aprendi. Obrigado, Deus, por todas as lições que eu aprendi na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa tão boa. Eu me amo muito. Amo cada detalhe do meu ser. Eu sou o amor. Eu sou o perdão. Eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou. Eu sou uma pessoa iluminada, porque eu estou sempre vibrando amor com tudo e com todos. Obrigado por eu ser essa pessoa que trata a todos com muito amor sempre. Eu vivo o amor o dia todo. A todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho. Eu sou o perdão. Eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram. Eu me perdoo pelos meus erros do passado, porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado. Eu sei que cometemos erros e essa é a nossa forma de aprender e eu sou grato por isso. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa grata por tudo o que eu vivi, pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim. Eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado. Eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com os meus erros. Obrigado, Deus, por eu ser tão sábio assim hoje em dia. Eu sou calmo porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou. Eu me amo muito. Sempre que eu me olho no espelho, fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou. Eu me amo e sou feliz com quem eu sou. As pessoas notam isso. Elas notam a minha energia. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode. Eu sou generoso e adoro fazer o bem e por isso eu sou tão abençoado. Hoje eu sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito. Eu sou grato pelos meus erros. Eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi. Por isso eu sou tão grato pelo meu passado. Obrigado, Deus, por tudo que eu vivi na vida. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci. Eu adoro enfrentar os problemas. Sempre que eu supero os problemas, eu fico mais forte e mais inteligente. Eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor. Eu amo a vida maravilhosa que eu tenho. Obrigado, Deus, por essa família abençoada que eu tenho. Eu só penso coisas positivas, por isso que eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida. Até os obstáculos me deixam feliz, porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor. Obrigado, Pai, por eu ter essa energia tão positiva, sempre de muito amor por tudo e por todos. Eu me amo. Sempre que eu acordo, já sorrio pela vida boa que eu tenho. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Eu sou muito abençoado. Eu tenho saúde, paz, sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor. Eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também. Obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou. Eu sou grata por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Quando eu olho para trás, fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo o que acontece na minha vida. Eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu sou muito feliz por essa família tão abençoada. Eu sou uma pessoa realizada, porque eu tenho saúde, sou bonito, inteligente e tudo sempre dá certo para mim. Eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo, está sempre feliz com a vida. Eu sou uma pessoa boa e justa, por isso todos gostam tanto de mim assim. Eu sou uma pessoa calma, porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo. É só ter calma e paciência. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. O amor é a minha marca registrada. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que eu vou ter pela frente. Eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero, por isso eu sou tão feliz assim. Eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo o que quer na vida. Eu só tenho pensamentos bons, pensamentos de amor, gratidão, paz e prosperidade. Eu estou sempre aproveitando o momento presente. Se eu lembro de algo do passado, é para lembrar das valiosas lições que eu aprendi. Obrigado, Deus, por todas as lições que eu aprendi na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa tão boa. Eu me amo muito, amo cada detalhe do meu ser. Eu sou o amor. Eu sou o perdão. Eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou. Eu sou uma pessoa iluminada, porque eu estou sempre vibrando amor com tudo e com todos. Obrigado por eu ser essa pessoa que trata a todos com muito amor sempre. Eu vivo o amor o dia todo. A todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho. Eu sou o perdão. Eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram. Eu me perdoo pelos meus erros do passado, porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado. Eu sei que cometemos erros e essa é a nossa forma de aprender e eu sou grato por isso. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu me ame e me aceito do jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa grata por tudo o que eu vivi, pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim. Eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado. Eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com os meus erros. Obrigado, Deus, por eu ser tão sábio assim hoje em dia. Eu sou calmo porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou. Eu me amo muito. Sempre que eu me olho no espelho, fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou. Eu me amo e sou feliz com quem eu sou. As pessoas notam isso. Elas notam a minha energia. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode. Eu sou generoso e adoro fazer o bem e por isso eu sou tão abençoado. Hoje eu sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito. Eu sou grato pelos meus erros. Eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi. Por isso eu sou tão grato pelo meu passado. Obrigado, Deus, por tudo que eu vivi na vida. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci. Eu adoro enfrentar os problemas. Sempre que eu supero os problemas, eu fico mais forte e mais inteligente. Eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor. Eu amo a vida maravilhosa que eu tenho. Obrigado, Deus, por essa família abençoada que eu tenho. Eu só penso coisas positivas, por isso que eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida. Até os obstáculos me deixam feliz, porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor. Obrigado, Pai, por eu ter essa energia tão positiva, sempre de muito amor por tudo e por todos. Eu me amo. Sempre que eu acordo, já sorrio pela vida boa que eu tenho. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Eu sou muito abençoado. Eu tenho saúde, paz, sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor. Eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também. Obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Quando eu olho para trás, fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo o que acontece na minha vida. Eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu sou muito feliz por essa família tão abençoada. Eu sou uma pessoa realizada, porque eu tenho saúde, sou bonito, inteligente e tudo sempre dá certo para mim. Eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo, está sempre feliz com a vida. Eu sou uma pessoa boa e justa, por isso todos gostam tanto de mim assim. Eu sou uma pessoa calma, porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo. É só ter calma e paciência. Deus nunca me desamparou. Por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou muito grato por saber o que eu sei. E por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi. E sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. O amor é a minha marca registrada. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou. Por isso eu sou grato por eles. Eu já acordo com a vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que eu vou ter pela frente. Eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero. Por isso eu sou tão feliz assim. Eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo o que quer na vida. Eu só tenho pensamentos bons. Pensamentos de amor, gratidão, paz e prosperidade. Eu estou sempre aproveitando o momento presente. Se eu lembro de algo do passado, é para lembrar das valiosas lições que eu aprendi. Obrigado, Deus, por todas as lições que eu aprendi na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa tão boa. Eu me amo muito. Amo cada detalhe do meu ser. Eu sou o amor. Eu sou o perdão. Eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou. Eu sou uma pessoa iluminada, porque eu estou sempre vibrando amor com tudo e com todos. Obrigado por eu ser essa pessoa que trata a todos com muito amor sempre. Eu vivo o amor o dia todo. A todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho. Eu sou o perdão. Eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram. Eu me perdoo pelos meus erros do passado, porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado. Eu sei que cometemos erros e essa é a nossa forma de aprender e eu sou grato por isso. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Deus nunca me desamparou. Por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou. Por isso eu sou grato por eles. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa grato por tudo o que eu vivi, pelos momentos bons e principalmente pelos ruins, que me fizeram ser tão forte assim. Eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado. Eu sou uma pessoa sábio porque eu aprendi muitas coisas com os meus erros. Obrigado, Deus, por eu ser tão sábio assim hoje em dia. Eu sou calmo porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou. Eu me amo e muito. Sempre que eu me olho no espelho, fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou. Eu me amo e sou feliz com quem eu sou. As pessoas notam isso. Elas notam a minha energia. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode. Hoje eu sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito. Eu sou grato pelos meus erros. Eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi. Por isso sou tão grato pelo meu passado. Obrigado, Deus, por tudo que eu vivi na vida. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci. Eu adoro enfrentar os problemas. Sempre que eu supero os problemas, eu fico mais forte e mais inteligente. Eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor. Eu amo a vida maravilhosa que eu tenho. Obrigado, Deus, por essa família abençoada que eu tenho. Eu só penso coisas positivas. Por isso que eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida. Até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor. Obrigado, Pai, por eu ter essa energia tão positiva. Sempre de muito amor por tudo e por todos. Eu me amo. Sempre que eu acordo, já sorrio pela vida boa que eu tenho. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado. Por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Eu sou muito abençoado. Eu tenho saúde, paz, sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor. Eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também. Obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Quando eu olho para trás, fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo o que acontece na minha vida. Eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu sou muito feliz por essa família tão abençoada. Eu sou uma pessoa realizada, porque eu tenho saúde, sou bonito, inteligente e tudo sempre dá certo para mim. Eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo, está sempre feliz com a vida. Eu sou uma pessoa boa e justa, por isso todos gostam tanto de mim assim. Eu sou uma pessoa calma, porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo. É só ter calma e paciência. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. O amor é a minha marca registrada. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu já acordo com a vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente. Eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero, por isso eu sou tão feliz assim. Eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo o que quer na vida. Eu só tenho pensamentos bons, pensamentos de amor, gratidão, paz e prosperidade. Eu estou sempre aproveitando o momento presente. Se eu lembro de algo do passado, é para lembrar das valiosas lições que eu aprendi. Obrigado, Deus, por todas as lições que eu aprendi na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa tão boa. Eu me amo muito. Amo cada detalhe do meu ser. Eu sou o amor. Eu sou o perdão. Eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou. Eu sou uma pessoa iluminada, porque eu estou sempre vibrando amor com tudo e com todos. Obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre. Eu vivo o amor o dia todo. A todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho. Eu sou o perdão. Eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram. Eu me perdoo pelos meus erros do passado, porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado. Eu sei que cometemos erros e essa é a nossa forma de aprender e eu sou grato por isso. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa grata por tudo o que eu vivi, pelos momentos bons e principalmente pelos ruins, que me fizeram ser tão forte assim. Eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado. Eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com os meus erros. Obrigado, Deus, por eu ser tão sábio assim hoje em dia. Eu sou calmo porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou. Eu me amo muito. Sempre que eu me olho no espelho, fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou. Eu me amo e sou feliz com quem eu sou. As pessoas notam isso. Elas notam a minha energia. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode. Eu sou generoso e adoro fazer o bem e por isso eu sou tão abençoado. Hoje eu sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito. Eu sou grato pelos meus erros. Eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi. Por isso eu sou tão grato pelo meu passado. Obrigado, Deus, por tudo que eu vivi na vida. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci. Eu adoro enfrentar os problemas. Sempre que eu supero os problemas, eu fico mais forte e mais inteligente. Eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor. Eu amo a vida maravilhosa que eu tenho. Obrigado, Deus, por essa família abençoada que eu tenho. Eu só penso coisas positivas, por isso que eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida. Até os obstáculos me deixam feliz, porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor. Obrigado, Pai, por eu ter essa energia tão positiva. Sempre de muito amor por tudo e por todos. Eu me amo. Sempre que eu acordo, já sorrio pela vida boa que eu tenho. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado. Por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Eu sou muito abençoado. Eu tenho saúde, paz, sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor. Eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também. Obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou. Eu sou grata por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Quando eu olho para trás, fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo o que acontece na minha vida. Eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu sou muito feliz por essa família tão abençoada. Eu sou uma pessoa realizada, porque eu tenho saúde, sou bonito, inteligente e tudo sempre dá certo para mim. Eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo, está sempre feliz com a vida. Eu sou uma pessoa boa e justa, por isso todos gostam tanto de mim assim. Eu sou uma pessoa calma, porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo. É só ter calma e paciência. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. O amor é a minha marca registrada. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente. Eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero, por isso eu sou tão feliz assim. Eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo o que quer na vida. Eu só tenho pensamentos bons, pensamentos de amor, gratidão, paz e prosperidade. Eu estou sempre aproveitando o momento presente. Se eu lembro de algo do passado, é para lembrar das valiosas lições que eu aprendi. Obrigado, Deus, por todas as lições que eu aprendi na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa tão boa. Eu me amo muito. Amo cada detalhe do meu ser. Eu sou o amor. Eu sou o perdão. Eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou. Eu sou uma pessoa iluminada, porque eu estou sempre vibrando amor com tudo e com todos. Obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre. Eu vivo o amor o dia todo. A todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho. Eu sou o perdão. Eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram. Eu me perdoo pelos meus erros do passado, porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado. Eu sei que cometemos erros e essa é a nossa forma de aprender e eu sou grato por isso. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa grata por tudo o que eu vivi, pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim. Eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado. Eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com os meus erros. Obrigado, Deus, por eu ser tão sábia assim hoje em dia. Eu sou calmo porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou. Eu me amo muito. Sempre que eu me olho no espelho, fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou. Eu me amo e sou feliz com quem eu sou. As pessoas notam isso. Elas notam a minha energia. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode. Eu sou generoso e adoro fazer o bem e por isso eu sou tão abençoado. Hoje eu sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito. Eu sou grato pelos meus erros. Eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi. Por isso eu sou tão grato pelo meu passado. Obrigado, Deus, por tudo que eu vivi na vida. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci. Eu adoro enfrentar os problemas. Sempre que eu supero os problemas, eu fico mais forte e mais inteligente. Eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor. Eu amo a vida maravilhosa que eu tenho. Obrigado, Deus, por essa família abençoada que eu tenho. Eu só penso coisas positivas. Por isso que eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida. Até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor. Obrigado, Pai, por eu ter essa energia tão positiva. Sempre de muito amor por tudo e por todos. Eu me amo. Sempre que eu acordo, já sorrio pela vida boa que eu tenho. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado. Por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Eu sou muito abençoado. Eu tenho saúde, paz, sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor. Eu trato todos com muito amor. E é isso que eu recebo de volta deles também. Obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Quando eu olho para trás, fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo o que acontece na minha vida. Eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu sou muito feliz por essa família tão abençoada. Eu sou uma pessoa realizada, porque eu tenho saúde, sou bonito, inteligente e tudo sempre dá certo para mim. Eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo, está sempre feliz com a vida. Eu sou uma pessoa boa e justa, por isso todos gostam tanto de mim assim. Eu sou uma pessoa calma, porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo. É só ter calma e paciência. Deus nunca me desamparou. Por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. O amor é a minha marca registrada. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que eu vou ter pela frente. Eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero, por isso eu sou tão feliz assim. Eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo o que quer na vida. Eu só tenho pensamentos bons, pensamentos de amor, gratidão, paz e prosperidade. Eu estou sempre aproveitando o momento presente. Se eu lembro de algo do passado, é para lembrar das valiosas lições que eu aprendi. Obrigado, Deus, por todas as lições que eu aprendi na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa tão boa. Eu me amo muito, amo cada detalhe do meu ser. Eu sou amor. Eu sou perdão. Eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou. Eu sou uma pessoa iluminada, porque eu estou sempre vibrando amor com tudo e com todos. Obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre. Eu vibro amor o dia todo. A todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho. Eu sou perdão. Eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram. Eu me perdoo pelos meus erros do passado, porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado. Eu sei que cometemos erros e essa é a nossa forma de aprender e eu sou grato por isso. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Deus nunca me desamparou. Por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou. Por isso eu sou grato por eles. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa grata por tudo o que eu vivi, pelos momentos bons e principalmente pelos ruins, que me fizeram ser tão forte assim. Eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado. Eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com os meus erros. Obrigado, Deus, por eu ser tão sábio assim hoje em dia. Eu sou calmo porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou. Eu me amo muito. Sempre que eu me olho no espelho, fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou. Eu me amo e sou feliz com quem eu sou. As pessoas notam isso. Elas notam a minha energia. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode. Eu sou generoso e adoro fazer o bem. Por isso eu sou tão abençoado. Hoje eu sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito. Eu sou grato pelos meus erros. Eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi. Por isso eu sou tão grato pelo meu passado. Obrigado, Deus, por tudo que eu vivi na vida. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci. Eu adoro enfrentar os problemas. Sempre que eu supero os problemas, eu fico mais forte e mais inteligente. Eu trato todas as pessoas com muito amor. porque eu sou amor. Eu amo a vida maravilhosa que eu tenho. Obrigado, Deus, por essa família abençoada que eu tenho. Eu só penso coisas positivas. Por isso que eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida. Até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor. Obrigado, Pai, por eu ter essa energia tão positiva, sempre de muito amor por tudo e por todos. Eu me amo. Sempre que eu acordo, já sorrio pela vida boa que eu tenho. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado. Por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Eu sou muito abençoado. Eu tenho saúde, paz, sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor. Eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também. Obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Quando eu olho para trás, fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo o que acontece na minha vida. Eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu sou muito feliz por essa família tão abençoada. Eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde, sou bonito, inteligente e tudo sempre dá certo para mim. Eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo, está sempre feliz com a vida. Eu sou uma pessoa boa e justa, por isso todos gostam tanto de mim assim. Eu sou uma pessoa calma porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo. É só ter calma e paciência. Deus nunca me desamparou. Por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. O amor é a minha marca registrada. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou. Por isso eu sou grato por eles. Eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que eu vou ter pela frente. Eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero. Por isso eu sou tão feliz assim. Eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo o que quer na vida. Eu só tenho pensamentos bons. Pensamentos de amor, gratidão, paz e prosperidade. Eu estou sempre aproveitando o momento presente. Se eu lembro de algo do passado é para lembrar das valiosas lições que eu aprendi. Obrigado, Deus, por todas as lições que eu aprendi na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa tão boa. Eu me amo muito. Amo cada detalhe do meu ser. Eu sou o amor. Eu sou o perdão. Eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou. Eu sou uma pessoa iluminada porque eu estou sempre vibrando amor com tudo e com todos. Obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre. Eu vivo o amor o dia todo. A todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho. Eu sou o perdão. Eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram. Eu me perdoo pelos meus erros do passado porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado. Eu sei que cometemos erros e essa é a nossa forma de aprender e eu sou grato por isso. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa grata por tudo o que eu vivi, pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim. Eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado. Eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com os meus erros. Obrigado, Deus, por eu ser tão sábio assim hoje em dia. Eu sou calmo porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou. Eu me amo muito. Sempre que eu me olho no espelho, fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou. Eu me amo e sou feliz com quem eu sou. As pessoas notam isso. Elas notam a minha energia. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode. Eu sou generoso e adoro fazer o bem e por isso eu sou tão abençoado. Hoje eu sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito. Eu sou grato pelos meus erros. Eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi. Por isso eu sou tão grato pelo meu passado. Obrigado, Deus, por tudo que eu vivi na vida. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci. Eu adoro enfrentar os problemas. Sempre que eu supero os problemas, eu fico mais forte e mais inteligente. Eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor. Eu amo a vida maravilhosa que eu tenho. Obrigado, Deus, por essa família abençoada que eu tenho. Eu só penso coisas positivas, por isso que eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida. Até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor. Obrigado, Pai, por eu ter essa energia tão positiva. Sempre de muito amor por tudo e por todos. Eu me amo. Sempre que eu acordo, já sorrio pela vida boa que eu tenho. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado. Por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Eu sou muito abençoado. Eu tenho saúde, paz, sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor. Eu trato todos com muito amor. E é isso que eu recebo de volta deles também. Obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Quando eu olho para trás, fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo o que acontece na minha vida. Eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu sou muito feliz por essa família tão abençoada. Eu sou uma pessoa realizada, porque eu tenho saúde, sou bonito, inteligente e tudo sempre dá certo para mim. Eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo, está sempre feliz com a vida. Eu sou uma pessoa boa e justa, por isso todos gostam tanto de mim assim. Eu sou uma pessoa calma, porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo. É só ter calma e paciência. Deus nunca me desamparou. Por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. O amor é a minha marca registrada. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que eu vou ter pela frente. Eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero, por isso eu sou tão feliz assim. Eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo o que quer na vida. Eu só tenho pensamentos bons, pensamentos de amor, gratidão, paz e prosperidade. Eu estou sempre aproveitando o momento presente. Se eu lembro de algo do passado, é para lembrar das valiosas lições que eu aprendi. Obrigado, Deus, por todas as lições que eu aprendi na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa tão boa. Eu me amo muito, amo cada detalhe do meu ser. Eu sou o amor. Eu sou o perdão. Eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou. Eu sou uma pessoa iluminada, porque eu estou sempre vibrando amor com tudo e com todos. Obrigado por eu ser essa pessoa que trata a todos com muito amor sempre. Eu vibro amor o dia todo. A todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho. Eu sou o perdão. Eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram. Eu me perdoo pelos meus erros do passado, porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado. Eu sei que cometemos erros e essa é a nossa forma de aprender e eu sou grato por isso. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa grata por tudo o que eu vivi, pelos momentos bons e principalmente pelos ruins, que me fizeram ser tão forte assim. Eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado. Eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com os meus erros. Obrigado, Deus, por eu ser tão sábio assim hoje em dia. Eu sou calmo porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou. Eu me amo muito. Sempre que eu me olho no espelho, fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou. Eu me amo e sou feliz com quem eu sou. As pessoas notam isso. Elas notam a minha energia. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode. Eu sou generoso e adoro fazer o bem e por isso eu sou tão abençoado. Hoje eu sou uma pessoa muito inteligente porque as burradas que eu cometi me ensinaram muito. Eu sou grato pelos meus erros. Eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi. Por isso eu sou tão grato pelo meu passado. Obrigado, Deus, por tudo que eu vivi na vida. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci. Eu adoro enfrentar os problemas. Sempre que eu supero os problemas, eu fico mais forte e mais inteligente. Eu trato todas as pessoas com muito amor. porque eu sou amor. Eu amo a vida maravilhosa que eu tenho. Obrigado, Deus, por essa família abençoada que eu tenho. Eu só penso coisas positivas. Por isso que eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida. Até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor. Obrigado, Pai, por eu ter essa energia tão positiva, sempre de muito amor por tudo e por todos. Eu me amo, sempre que eu acordo, já sorrio pela vida boa que eu tenho. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Eu sou muito abençoado. Eu tenho saúde, paz, sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor. Eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também. Obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Quando eu olho para trás, fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo o que acontece na minha vida. Eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu sou muito feliz por essa família tão abençoada. Eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde, sou bonito, inteligente e tudo sempre dá certo para mim. eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo, está sempre feliz com a vida. Eu sou uma pessoa boa e justa, por isso todos gostam tanto de mim assim. Eu sou uma pessoa calma porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo. é só ter calma e paciência. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. O amor é a minha marca registrada. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou. Por isso eu sou grato por eles. Eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que eu vou ter pela frente. Eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero. Por isso eu sou tão feliz assim. Eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo o que quer na vida. Eu só tenho pensamentos bons. Pensamentos de amor, gratidão, paz e prosperidade. Eu estou sempre aproveitando o momento presente. Se eu lembro de algo do passado é para lembrar das valiosas lições que eu aprendi. Obrigado, Deus, por todas as lições que eu aprendi na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa tão boa. Eu me amo muito. Amo cada detalhe do meu ser. Eu sou o amor. Eu sou o perdão. Eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou. Eu sou uma pessoa iluminada porque eu estou sempre vibrando amor com tudo e com todos. Obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre. Eu vivo o amor o dia todo. A todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho. Eu sou o perdão. Eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram. Eu me perdoo pelos meus erros do passado porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado. Eu sei que cometemos erros e essa é a nossa forma de aprender e eu sou grato por isso. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Deus nunca me desamparou. por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou. Por isso eu sou grato por eles. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa grata por tudo o que eu vivi, pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim. Eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado. eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com os meus erros. Obrigado, Deus, por eu ser tão sábio assim hoje em dia. Eu sou calmo porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou. Eu me amo muito. Sempre que eu me olho no espelho, fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou. eu me amo e sou feliz com quem eu sou. As pessoas notam isso. Elas notam a minha energia. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode. Eu sou generoso e adoro fazer o bem e por isso eu sou tão abençoado. hoje eu sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito. Eu sou grato pelos meus erros. Eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi. Por isso eu sou tão grato pelo meu passado. Obrigado, Deus, por tudo que eu vivi na vida. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci. Eu adoro enfrentar os problemas. Sempre que eu supero os problemas, eu fico mais forte e mais inteligente. Eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor. eu amo a vida maravilhosa que eu tenho. Obrigado, Deus, por essa família abençoada que eu tenho. Eu só penso coisas positivas, por isso que eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida. Até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor. Obrigado, Pai, por eu ter essa energia tão positiva, sempre de muito amor por tudo e por todos. Eu me amo. Sempre que eu acordo, já sorrio pela vida boa que eu tenho. Obrigado, Deus, por tudo que aconteceu no meu passado, por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Eu sou muito abençoado. Eu tenho saúde, paz, sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor. Eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também. Obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Quando eu olho para trás, fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo o que acontece na minha vida. Eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu sou muito feliz por essa família tão abençoada. Eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde, sou bonito, inteligente e tudo sempre dá certo para mim. Eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo, está sempre feliz com a vida. eu sou uma pessoa boa e justa, por isso todos gostam tanto de mim assim. Eu sou uma pessoa calma porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo, é só ter calma e paciência. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. O amor é a minha marca registrada, eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou, por isso eu sou grato por eles. Eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que eu vou ter pela frente. Eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero, por isso eu sou tão feliz assim. Eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo que quer na vida. Eu só tenho pensamentos bons, pensamentos de amor, gratidão, paz e prosperidade. Eu estou sempre aproveitando o momento presente. Se eu lembro de algo do passado, é para lembrar das valiosas lições que eu aprendi. Obrigado, Deus, por todas as lições que eu aprendi na vida. obrigado por eu ser essa pessoa tão boa. Eu me amo muito, amo cada detalhe do meu ser. Eu sou amor. Eu sou o perdão. Eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou. Eu sou uma pessoa iluminada porque estou sempre vibrando amor com tudo e com todos. Obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre. eu vivo amor o dia todo. A todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho. Eu sou perdão. Eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram. Eu me perdoo pelos meus erros passados porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado. eu sei que cometemos erros e essa é a nossa forma de aprender e eu sou grato por isso. Obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou. Por isso eu sou grato por eles. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa grata por tudo que eu vivi, pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim. Eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado. Eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com meus erros. Obrigado a Deus por eu ser tão sábio assim hoje em dia. Eu sou calmo porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou. Eu me amo muito. Sempre que eu me olho no espelho fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou. Eu me amo e sou feliz com quem eu sou. As pessoas notam isso. Elas notam a minha energia. Obrigado Deus por eu ser essa pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode. Eu sou generoso e adoro fazer o bem. Por isso eu sou tão abençoado. Hoje eu sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito. Eu sou grato pelos meus erros. Eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi. Por isso sou tão grato pelo meu passado. Obrigado Deus por tudo que eu vivi na vida. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci. Eu adoro enfrentar os problemas. Sempre que eu supero os problemas eu fico mais forte e mais inteligente. Eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor. Eu amo a vida maravilhosa que eu tenho. Obrigado Deus por essa família abençoada que eu tenho. Eu só penso coisas positivas por isso que eu conquisto tudo que eu quero na vida. Eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida. Até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor. Obrigado pai por eu ter essa energia tão positiva sempre de muito amor por tudo e por todos. Eu me amo sempre que eu acordo já sorrio pela vida boa que eu tenho. Obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Eu sou muito abençoado eu tenho saúde paz paz sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor. Eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também. Obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou. Eu sou grata por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. quando eu olho para trás fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo que acontece na minha vida. Eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu sou muito feliz por essa família tão abençoada. eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde sou bonito inteligente e tudo sempre dá certo pra mim. Eu sou aquela pessoa que tá sempre sorrindo tá sempre feliz com a vida. Eu sou uma pessoa boa e justa por isso todos gostam tanto de mim assim. eu sou uma pessoa calma porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo é só ter calma e paciência. Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade. eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. O amor é minha marca registrada eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles. Eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente. Eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero por isso eu sou tão feliz assim. grato por ser autodidata e que sempre conquista tudo que quer na vida. Eu só tenho pensamentos bons, pensamentos de amor, gratidão, paz e prosperidade. Eu estou sempre aproveitando o momento presente. Se eu lembro de algo do passado, é para lembrar das valiosas lições que eu aprendi. Obrigado Deus por todas as lições que eu aprendi na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa tão boa. Eu me amo muito, amo cada detalhe do meu ser. Eu sou o amor. Eu sou o perdão. eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou. Eu sou uma pessoa iluminada, porque eu estou sempre vibrando amor com tudo e com todos. Obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre. Eu vibro amor o dia todo. A todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho. eu sou perdão. Eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram. Eu me perdoo pelos meus erros do passado, porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparado. Eu sei que cometemos erros e essa é nossa forma de aprender e eu sou grato por isso. Obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Deus nunca me desamparou, por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou. Por isso eu sou grato por eles. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa grata por tudo que eu vivi, pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim. Eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado. Eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com meus erros. Obrigado Deus por eu ser tão sábia assim hoje em dia. Eu sou calmo porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou. Eu me amo muito. Sempre que eu me olho no espelho fico feliz e me sinto bem com essa pessoa incrível que eu sou. Eu me amo e sou feliz com quem eu sou. As pessoas notam isso. Elas notam a minha energia. Obrigado Deus por eu ser essa pessoa maravilhosa. eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode. Eu sou generoso e adoro fazer o bem e por isso eu sou tão abençoado. Hoje eu sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito. Eu sou grato pelos meus erros. eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi por isso sou tão grato pelo meu passado. Obrigado Deus por tudo que eu vivi na vida. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci. Eu adoro enfrentar os problemas. Sempre que eu supero os problemas eu fico mais forte e mais inteligente. eu trato todas as pessoas com muito amor porque eu sou amor. Eu amo a vida maravilhosa que eu tenho. Obrigado Deus por essa família abençoada que eu tenho. Eu só penso coisas positivas por isso que eu conquisto tudo que eu quero na vida. Eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor. Obrigado pai por eu ter essa energia tão positiva sempre de muito amor por tudo e por todos. eu me sempre que eu acordo já sorrio pela vida boa que eu tenho. Obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Eu sou muito abençoado eu tenho saúde paz sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor. eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também. Obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou. Eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui. Elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou. Quando eu olho para trás fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo que acontece na minha vida. Eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu sou muito feliz por essa família tão abençoada. Eu sou uma pessoa realizada porque tenho saúde sou bonito inteligente e tudo sempre dá certo para mim. Eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo está sempre feliz com a vida. Eu sou uma pessoa boa e justa por isso todos gostam tanto de mim assim. Eu sou uma pessoa calma porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo é só ter calma e paciência. Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim. Eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade. eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje. O amor é minha marca registrada eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles. eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente. Eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero por isso eu sou tão feliz assim. Eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo que quer na vida. Eu só tenho pensamentos bons pensamentos de amor gratidão paz e prosperidade. eu estou sempre aproveitando o momento presente. Se eu lembro de algo do passado é para lembrar das valiosas lições que eu aprendi. Obrigado Deus por todas as lições que eu aprendi na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa tão boa. Eu me amo muito. Amo cada detalhe do meu ser. eu sou amor eu sou perdão eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou eu sou uma pessoa iluminada porque eu estou sempre vibrando amor com tudo e com todos obrigado por eu ser essa pessoa que trata todos com muito amor sempre eu vivo amor o dia todo a todo momento eu paro para apreciar a vida que eu tenho eu sou perdão eu perdoo a mim mesmo e a todos que me magoaram eu me perdoo pelos meus erros do passado porque foram eles que me fizeram mais forte e mais preparada eu sei que cometemos erros e essa é nossa forma de aprender e eu sou grato por isso obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou grato por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu sou uma pessoa grata por tudo que eu vivi pelos momentos bons e principalmente pelos ruins que me fizeram ser tão forte assim eu sou uma pessoa forte que não tem medo de nada e isso é graças aos erros que eu cometi no passado eu sou uma pessoa sábia porque eu aprendi muitas coisas com meus erros obrigado Deus por eu ser tão sábia assim hoje em dia eu sou calma porque as coisas que eu vivi no passado me ajudaram a ser essa pessoa calma que eu sou eu me amo e sou feliz com quem eu sou as pessoas notam isso elas notam a minha energia obrigado Deus por eu ser essa pessoa maravilhosa eu sou uma pessoa boa que sempre ajuda as pessoas quando pode eu sou generoso e adoro fazer o bem por isso eu sou tão abençoado hoje sou uma pessoa muito inteligente porque as borradas que eu cometi me ensinaram muito eu sou grato pelos meus erros eu sou uma pessoa boa hoje em dia graças aos erros que eu cometi por isso sou tão grato pelo meu passado obrigado Deus por tudo que eu vivi na vida eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci eu adoro enfrentar os problemas sempre que eu supero os problemas eu fico mais forte e mais inteligente eu trato todas as pessoas com amor porque eu sou amor eu amo a vida maravilhosa que eu tenho obrigado Deus por essa família abençoada que eu tenho eu só penso coisas positivas por isso que eu conquisto tudo que eu quero na vida eu tenho uma atitude positiva para tudo na vida até os obstáculos me deixam feliz porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor obrigado pai por eu ter essa energia tão positiva sempre de muito amor por tudo e por todos eu me amo sempre que eu acordo já sorrio pela vida boa que eu tenho obrigado Deus por tudo que aconteceu no meu passado por todas as coisas que me trouxeram até aqui eu sou muito abençoado eu tenho saúde paz sou uma pessoa feliz e estou sempre cercado de muito amor eu trato todos com muito amor e é isso que eu recebo de volta deles também obrigado por eu ser essa pessoa maravilhosa que eu sou eu sou grata por todas as coisas que aconteceram comigo até aqui elas fizeram de mim essa pessoa abençoada que eu sou quando eu olho para trás fico feliz em ver que tudo aconteceu como tinha que acontecer eu sou uma pessoa calma e entendo com muito amor tudo que acontece na minha vida eu me amo e amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida eu sou muito feliz por essa família tão abençoada eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho saúde sou bonito inteligente e tudo sempre dá certo para mim eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo está sempre feliz com a vida eu sou uma pessoa boa e justa por isso todos gostam tanto de mim assim eu sou uma pessoa calma porque eu sei que o melhor sempre vai acontecer comigo é só ter calma e paciência Deus nunca me desamparou por isso eu tenho essa vida tão maravilhosa assim eu sou muito grato por saber o que eu sei e por isso me fazer ser essa pessoa que está sempre emanando amor e felicidade eu me perdoo por todos os erros que eu cometi e sou grato por ter aprendido tanto com eles e ser uma pessoa melhor hoje o amor é minha marca registrada eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida os meus erros me ajudaram a ser essa pessoa magnífica que eu sou por isso eu sou grato por eles eu já acordo com vontade de viver o dia maravilhoso que eu sei que vou ter pela frente eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero por isso eu sou tão feliz assim eu sou tão grato por eu ser essa pessoa autodidata e que sempre conquista tudo que quer na vida eu só tenho pensamentos bons pensamentos de amor gratidão paz e prosperidade eu estou sempre aproveitando o momento presente se eu lembro de algo do passado é para lembrar das valiosas lições que eu aprendi obrigado deus por todas as lições que eu aprendi na vida obrigado por eu ser essa pessoa tão boa eu me amo muito amo cada detalhe do meu ser eu sou amor eu sou perdão eu amo cada detalhe que faz de mim quem eu sou eu sou uma pessoa iluminada porque eu tô sempre vibrando amor com tudo e com todos e o o o o o o o